Música 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 Ok amigos da velocidade, ok amigos do SBT, voltamos de Long Beach aqui na Califórnia, já estamos na primeira volta de apresentação da quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy, mais um desafio em circuito de rua, aí você na carona de Christian Pitipaldi, Christian que vai largar na quinta fila, décima posição, acelerando, partindo para mais uma prova de recuperação, a pole position ficou com o brasileiro Gil de Ferran, é a segunda pole position do Brasil nessa pista, porque o Nelson Piquet em 1980, largou na pole position, conseguiu uma vitória na época que a Fórmula 1 andava aqui em Long Beach, e essa foi a única vitória do Brasil nessa pista, acelerando forte para conseguir mais uma vitória, naquela oportunidade o Emerson também chegou na terceira posição, Gil de Ferran, é pole position, Alessandro Zanardi, italiano, vai largar na segunda posição, o terceiro é Jimmy Vassar, o quarto, Paul Tracy, quinto, Scott Pruitt, o sexto, Parker Johnson, Rob Gordon, é o sétimo, o oitavo, o Greg Moore, aí está Paul Newman, de olho já na pista, já já largada, torcendo por Christian, torcendo por Michael Andretti, o Alwantia Jr. vai largar na nona posição, o Christian Pitipaldi é o décimo, Maurício Gujalmin, décimo primeiro, Michael Andretti na décima segunda posição, Adrian Fernandes é o décimo terceiro, o décimo quarto, é o Emerson Pitipaldi, Luiz Carlos Azenha Celso Zanardi, estou aqui para acompanhar dois vizinhos brasileiros, Gil de Ferran, desse lado, Christian, passou outro, será a batalha dos box, que pode definir essa corrida, serão duas paradas de box, lembrando que se a equipe do Gil teve alguns problemas nas primeiras corridas desse ano, isso não aconteceu com a equipe do Christian, ele larga em décimo, mas tem uma das equipes mais rápidas da Indy, Christian está na parada, hein, Celso? É, e o André Ribeiro também está largando na décima quinta posição, em décimo sexto, Raul Boes, olha, não se preocupe não, isso que você está vendo aí, são imagens pré-gravadas, aí você tem o grid largada, Gil de Ferran é o primeiro, Alessandro Zanardi largando na segunda posição, você vê o tempo do Gil, a média de 176 km por hora, o Jimmy Vassar é o terceiro, o quarto está aí, canadense Paul Trent, na quinta posição, vai aparecer o norte-americano Scott Pruitt, Park Johnson fez uma grande atuação nos treinos de ontem, larga em sexto lugar, Flash Gordon, Rob Gordon, vai largar na sétima posição, canadense Greg Moore, fera Greg Moore, larga em oitavo, depois na nona posição, Al Anser Jr., que já venceu seis vezes aqui em Long Beach, e o Brasil largando na décima posição com o Christian Fittipaldi, o Maurício Gujalmin, também tem Brasil na décima primeira posição, é o Maurício Gujalmin, ao lado dele, outra fera, Michael André, conhecido também como Mr. Totó, em décimo terceiro, vai aparecer o mexicano Adrian Fernandes, e tem Brasil na décima quarta posição, Emerson Fittipaldi, Em décimo quinto, André Ribeiro, décimo sexto, Raul Boesel, décimo sétimo, Brian Reta, Puc Moreno, décimo oitavo, Del Pab, retornando a fórmula em décimo nono, e Stefano Hanson, o vigésimo, o Bob Mayhall, larga na vigésima primeira posição, novato, Heath Hunt, larga em vigésimo segundo, depois vem Jeff Crosnop, Eddie Lawson, Hiro Matsushita, Juan Panjo Sobrinho, Michel Jordan, mexicano também estreante, e o Denis Vitoro, que está voltando a fórmula aí de Varagá, em vigésimo oitavo lugar. Já estamos partindo para a última volta de apresentação, aí você observa o circuito, esse circuito tem 2.658 metros, melhor dizendo, essas são as áreas de ultrapassagem, essas áreas vermelhas, são as áreas mais problemáticas, onde devem acontecer, em maior número, os acidentes. É um circuito de rua complicadíssimo para se ultrapassar. Aí você vê 12 motores Ford, 8 Mercedes, 6 Honda, 2 Toyota, 18 carros com pneus Goodyear, 10 carros com pneus Faridson. A Faridson, que dominou a Fórmula Índia até agora, tem uma concorrência mais próxima da Goodyear nessa pista. Gil de Ferran é pneu Goodyear. Só que teve a concorrência nos treinos, fica a interrogação, como vai ser essa concorrência durante a prova. Já vamos para a largada, preste atenção na curva 1. Está aí o Brasil, largando na pole position, lado a lado. Gil de Ferran e Alessandro Zanardi. É muito importante uma boa largada. Vai pintar a bandeira verde, bandeira verde. Começa o grande prêmio de Longo Beat. Está aí muito bem Gil de Ferran. Vai se manter na primeira posição. A briga da equipe Steve Ganassi pelo segundo lugar. Poltrace entra na confusão, já ganha a terceira posição, o Canadense e o Poltrace. Gil de Ferran sai bem, larga bem. Saiu na pole position e se mantém na primeira posição. A briga ficou lá entre Jimmy Wasser e o Alessandro Zanardi. Todo mundo passou pela curva 1, onde eram esperados acidentes. Você viu que a TV norte-americana ficou parada ali, esperando algum acidente, mas não pintou não. E o Gil vai abrindo. Vai partir na retroposta. Está aí o líder, Gil de Ferran. Segunda posição do Zanardi. Terceira do Poltrace. A quarta do Jimmy Wasser. Já vai entrando agora no repim, que é feito em primeira marcha, para ganhar a reta dos box e completar a primeira volta. Escapa um pouquinho o carro do Zanardi. Cosseta. Gil ganha um pouquinho mais de tempo. Vai abrindo o Gil de Ferran. Traz com ele o Zanardi. Zanardi traz o Poltrace. Gil de Ferran. É um carro reina, Honda, Zanardi. Um carro reina, Honda. Depois tem um tenso de Mercedes. É a primeira volta. Olha o Jimmy Wasser. Vai que vai para cima do Poltrace. Quer porque quer a terceira posição novamente. Não foi dessa vez. Você tem a câmera colocada no carro do Jimmy Wasser. Gil de Ferran é o primeiro. Vamos ver os outros brasileiros. O Christian se mantém na décima posição. Maurício Gujalmin, décimo primeiro. O Emerson, décimo quarto. André Ribeiro, décimo quinto. Raul Boes, décimo sexto. Roberto Moreno, na décima oitava posição. Essa é a segunda volta de 105 que vamos ter. Um total de 268 quilômetros. É uma prova longa. Tem muito desgaste. É muito importante ter velocidade e resistência do equipamento. O Christian vai chegando na ONCE DUNA para brigar pela nona posição. Problemas com o japonês Hiro Matsushita. Vem colado Zanardi. Desce a reta, vai engolindo a reta Gil de Ferran, trazendo com ele a Alessandro Zanardi. É a segunda volta. A diferença era de três décimos na passagem da cronometragem. Olha Scott Swift também para cima do Jimmy Wasser. Na briga pela quarta posição. CD Gomes, começo de prova, pelo menos tranquilo. Gil de Ferran pula na frente e não tivemos acidente na primeira curva. O que a gente pode esperar desse grande prêmio de Long Beach hoje aqui na Califórnia? Bom, Théo e amigos do SBT, boa tarde. É o que o Gil precisava. Largar bem na frente, despachar de caro Zanardi. A distância é um pouco pequena, mas o Gil precisava disso para sair fora das batidas que nessa corrida poderão acontecer. Essa primeira volta não aconteceu nada. Os brasileiros, todos eles, mantiveram posição. E a grande preocupação dessa corrida é o seguinte, o desgaste de freios e pneus. O Gil, que está com o pneu Gugier, existe uma preocupação que esse pneu possa se desgastar prematuramente. Mas, por enquanto, ele vai mantendo tranquila a liderança em cima do Zanardi, que é muito difícil ultrapassar nessa pista. Aí você na carona de Raul Boesel, que vem pela décima sexta posição. O Michael Andretti já passou, o Maurício Gujalmin, o Michael Andretti é décimo primeiro, o Cristian é o décimo. O André Ribeiro também ultrapassou o Emerson Fittipal. De André décimo quarto, o Emerson décimo quinto. O Roberto Moreno vem pela décima oitava posição. A diferença do Gil para o Zanardi abriu um pouquinho. Agora de seis décimos, depois tem três décimos do Zanardi para o Paul III e dois décimos do Paul III para o Jimmy Varte. Gil de Ferran fez a melhor volta dele em 53 segundos e 9. Aí você tem o Jimmy Varte. Você vê que tem cento e duas voltas para o final. Emerson Fittipal de décimo quinto. Raul Boesel vem pela décima sexta posição. Gil completando mais uma volta, a diferença cai um pouquinho. Quatro décimos agora. E abre do Zanardi para o Paul III. Agora está na casa de dois segundos, ponto oito. O Cristian se mantém na décima posição. Olha o Varte para cima do Canadense Paul III. Roda com roda, olha a confusão. Foi lá no final da reta dos box. Será que teve algum problema? Já fica parado, me parece, o carro de André Ribeiro. Pode ser fim de prova para André Ribeiro. Exatamente. André Ribeiro. O André que partia para uma prova de recuperação, era décimo terceiro. Você vê ele passando aí, o Maurício Bujolmin para ganhar a décima segunda posição. Encheu o muro. Vai ser difícil voltar agora André Ribeiro, porque com certeza a suspensão foi para o espaço nessa batida. Está aí parado o carro de André Ribeiro. Por enquanto não temos bandeira amarela em todo o circuito. E o Gil vai embora. O Gil é líder. Trazendo com ele sempre o Zanardi. Peço de você. Falou Fórmula Indy, falou SBT. Aqui. A primeira impressão é a que fica. Gil de Ferran é líder. O Brasil vai na frente aqui em Long Beach. Saiu André Ribeiro. Bateu. Quando buscava a décima primeira posição em cima do Maurício Bujolmin. Mas o Brasil está na frente com Gil de Ferran. E o Christian vai crescendo, hein? O Christian agora já é nono colocado. Saiu o cara dentro, o 3º, é 3º. O Jimmy Varder é 4º. O 5º, Scott Truett. O 6º, o Parker Johnson. Na 7ª posição, o Rob Gordon. O 8º ao antes do Júnior. Christian Pitfall de ao nono. Estou gostando muito da corrida do Christian, hein? Está partindo para uma prova de recuperação. Vai acelerando muito o Christian. Saiu André. Está querendo voltar à pista. O Gil abre, hein? O Gil abre. Está bem na frente. Já passou o Gil. Você viu ali nessa câmera colocada no carro do André Ribeiro. O Gil tem 8 décimos de vantagem para Alessandro Zanardi. Está muito bem na prova Gil de Ferran. Gil é 1º, Zanardi é 2º, o Coltrane é 3º, 4º o Jimmy Varder, o 15º o Scott Truett, o 6º o Parker Johnson, o 7º o Rob Gordon, o 8º ao antes do Júnior, o 9º o Christian. O Christian já vem colado em cima do ao antes do Júnior. Em apenas 4 décimos, a diferença do Christian para o Al. E se chegar no ao, vai chegar no Rob Gordon. Esse é o Scott Truett. Para cima do Jimmy Varder. Naquele choque entre o Varder e o Coltrane, alguma coisa aconteceu com relação ao alinhamento, até o balanceamento do carro do Jimmy Varder. Porque aí chegou o Scott Truett. Esse é o Flash Gordon, na 7ª posição. Está aí, ó. Flash Gordon, Al Anser e o Christian. Esse aí já é o Jimmy Varder. Sete voltas completadas. Saiu o Christian. Tentando se aproximar do Michael André. Esse é o Michael, a caça do Christian. Você virá na frente, ó. Michael, Christian e a One C. Júnior. Enquanto isso, o Gil de Ferran vai abrindo, hein. Está bem na prova, Gil de Ferran. Vai completando agora a volta de número 8. A diferença é de 9 décimos. Eu vejo o Gil controlando bem a distância para o Zanardi. O Zanardi tenta atacar, mas não consegue. Ele que dominou todos os treinos, tantos treinos livres, tantos treinos de classificação. Isso é o que ele precisa, manter essa distância e não deixar o Zanardi ultrapassar ele. E é bom essa briga atrás do Paul Trace, que vem segurando todo o resto do pelotão. Topa tudo por dinheiro com o Zilvio Sanz. Hoje às 10 da noite, aqui no SBT. Aí 97 voltas para o final. Gil de Ferran é o primeiro. Tem 8 décimos agora com relação ao Alessandro Zanardi. O sétimo, Rob Gordon, oitavo ao anterior. Você vê o Christian na 9ª posição. O Michael Andrade é o décimo. Aí vem Greg Moura em décimo primeiro. Maurício Guzhelmin na 12ª posição. O Emerson é o décimo quarto. E aparece o Raul Boesel na 15ª, seguido do Bahia Reta. Olha, o Zanardi começa a atacar o Gil, hein. Sete décimos. A diferença é nessa volta. Após nove voltas completadas. Você vê aí. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Indy, falou SBT. A Ford trazendo o mundo da tecnologia para você. Aí você vai na carona de Parker Johnson. Vai botando pressão em cima do Coltrane. Você vai observar onde passou o Poltrane. Aí já passou o Jimmy Varser, já passou o Scott Pruitt. Por isso o Parker Johnson está ali coladão, coladão no Poltrane. Então temos agora Gil de Ferreira em primeiro. Está chegando o Zanardi, hein. Quatro décimos só a diferença. O Jimmy Varser é o terceiro, o quarto o Scott Pruitt. O quinto o Poltrane, que vai à frente desse carro. E esse é o Parker Johnson, que vem pela sexta posição. Aí aparece o Rob Gosselin em sétimo. A One-Ten-Júnior em oitavo. Coladarço, coladarço no One-Ten. O Christian Stipal está na nona posição. O Greg Moore é o décimo. O Michael André, o décimo primeiro. Aí vem o Maurício Pujolmina na décima segunda posição. O Hermes é o décimo quarto. Raul Boes é o décimo quinto. O Roberto Porfoneno é o décimo sétimo. Olha o Gil pegando o retardatário, hein, Denis Vitola. Agora que chegou o Zanardi. Vamos prestar atenção no final da reta, hein. Vai despejando potência no seu motor Honda. O mesmo acontecendo com o Zanardi. Esse é o Denis Vitola, retardatário. Pode complicar a vida do Gil. Passa bem o Gil. E esse é uma freada para o Zanardi. Fiz a tangência melhor o Gil. Mesmo assim, traz colado, colado o Zanardi. Do Zanardi para o Jimmy Varser, a diferença na casa é de 2 segundos contra o 6. Esse é o Poltracing. É o quinto colocado. Deveu uma grande prova também do Parker Johnson, hein. Fez um belíssimo trabalho nos treinos ontem. E vai botando pressão em cima do Poltracing. Pois é, ele vem apoiado acima de tudo no motor Honda dele. Chassis Renner é o melhor conjunto da temporada. É o Honda Renner com pneus Paris. E ele vem se comportando muito bem, Théo. Ele que a gente só viu andar bem em circuito oval, mas agora no misto ele vem fazendo uma corrida boa. Eu quero chamar a atenção de novo é para o desgaste do pneu Budir que pode acontecer. O Gil está controlando bem o Zanardi, mas o pneu pode acabar antes da hora e ele tem que fazer um pit stop prematuro. Por isso é bom que ele abra para o terceiro e quarto colocado. E abriu, viu, Dedê? Você vê aí, ó. Faltando 93 voltas para o final. A diferença era de 3 décimos. Agora a diferença sobe para 6 décimos. Está bem na prova Gil de Ferran. Olha o Greg Moore para cima do Christian. E mantém em nono lugar Christian Pitipaldi. Muito boa essa briga, hein. Rob Gordon, Al, Christian e Greg Moore. O enigma do outro mundo. Hoje, logo após o Topa Tudo por Dinheiro na sessão das 10. O Christian agora ficou mais para o Greg Moore. Vai tentar na freada o Greg Moore. Vai colocar por dentro a retoposta. Christian, Greg Moore ganha a nona posição, Greg Moore. Vai para o troco? Aí é difícil passar. Está em segunda massa, vai colocar uma primeira para fazer o restinho. Aí, ó. Já coloca a primeira. Contorna o refém em primeira massa. Quase vai no muro. Agora é massa subindo. Segunda, terceira, quarta. Vai colocar a quinta. Coloca a quinta pé embaixo. A velocidade subindo para 320 km por hora. Na freada, ele vai reduzir para a segunda massa. Vai começar as reduções. Está aí, ó. Quarta, terceira, faz em segunda. Todo esse trecho em segunda massa. A velocidade está caindo para 105 km. Isso aí é um painel e um fórmula ainda. Logicamente, algum carro já está parado pelo bote. Aí está o Christian. Já vem pela retoposta. Você vai observar que o final vai falhar um pouquinho. Observou de novo agora. Porque tem uma ponte em cima. Esse sinal que está na câmera do carro do Christian tem que subir para o helicóptero. E depois ele rebate novamente aonde está a central do SBT. Por isso, com aquela ponte, o sinal some um pouquinho. Tem aquela interferência. Saiu o Christian passando o Dênis de Tolo. Quer repé da Sara. Acabou perdendo tempo. Um lugar difícil. Passou o Christian. E vai embora para completar a volta de número 14. O Gil de Ferran é líder. O Brasil na frente aqui em Long Beach. Sete décimos. A diferença do Gil para o Alessandro Zanardi, que é o segundo. Jimmy Vassar é o terceiro. O quarto, Scott Pruitt. O quinto, o Valdreiro. O sexto, o Parker Johnson. O sétimo, o Rob Gordon. Aí você vê. Alonso é o oitavo. O Christian em décimo. O Adrian Fernandes é o décimo segundo. O Maurício Gujelmin vem pela décima terceira posição. O Emerson, décimo quarto. Raul Boaz é o décimo quinto. O Roberto Moriano se mantém na décima sétima posição. O André Ribeiro está fora da prova. Acabou batendo na volta número 4. E olha aí, Theo. A pressão do Zanardi em cima do Gil fez com que os dois baixassem para casa nos 53 segundos. Praticamente o tempo do warm-up nesta manhã, justamente desse que está aí. O Greg Burke virou mais rápido, 53,6. O Christian foi o terceiro, o André o quarto e o Maurício o sexto. Isso significa que o André, infelizmente, já está fora da corrida. Mas o Christian, por exemplo, e o próprio Maurício Gujelmin, eles podem vir numa corrida longa como vai ser essa, com quase duas horas sem recuperar. Olha, temos só 15 voltas. Faltando ainda 90 voltas para o final da quarta etapa do Mundial de Fórmula 1. Deve ver daqui a pouquinho que a gente vai ver uma confusão nos boxes. Pitchota, parada para a troca de pneus e reabastecimento. Esse também é um momento fundamental aqui em Long Beach. Ainda mais nesse circuito, porque ele tem essa curva. Na verdade, a grande reta aqui de Long Beach é uma curva reta para a direita. Eles descem essa reta inteirinha de pé embaixo. Os boxes, por exemplo, do primeiro pitch ao último, você não vê as outras equipes trabalhando porque é uma curva direita. A Carte, por exemplo, através de solicitação das equipes, baixou para 60 milhas o limite dentro dos boxes, quando normalmente é 80. Então, realmente, na hora de começar o pit stop vai ser uma grande confusão e é onde poderá se definir a corrida. Olha o Greg Moore para cima do Alonso Junior, hein? Grande prova vai fazendo o canadense Greg Moore. É o nono colocado, passou o Christian. O Christian tenta vir na balada, vai acelerando pela décima posição. E o Greg Moore vai botando muita, muita pressão em cima do Alonso Junior. A última volta, o Moore fez em 54.4, o Alonso em 54.8. O Gil mantém em seis décimos, saiu o Greg. Para cima do Al, já leva a oitava posição o Greg Moore. Vai agora para cima do Flash Gordon, hein? Está com o carro no chão, mas está guiando muito também esse canadense bom de braço, o Greg Moore. Está aí, Raul Boesio, décimo quinto colocado. Ele está um segundo ponto dois, atrás do Emerson Pitfall, que é o décimo quarto. É para completar sua volta, o número 17, Raul Boesio. Já passou o Gil de Ferran, abriu um pouquinho nessa volta. A diferença agora é de sete décimos. O Brasil vai liberando o grande prêmio de Long Beach. Valendo muito a sua energia, a sua torcida aí no Brasil. Curtindo a emoção pura da Fórmula Indy aqui no SBT. Logo após a Fórmula Indy, em nome do amor, com Silvio Santos. Hoje também tem topa tudo por dinheiro. Está impedível o topa tudo por dinheiro. E tem um filmaço, hein? O enigma do outro mundo na sessão das dez. Esse é o Flash Gordon. O Flash está à frente do Greg Moore. O Greg Moore passou o Alwanser Jr., mas o Alwanser parece que tinha alguma reserva. Porque agora vai partindo para o contra-ataque. Olha lá, o Christian vem atrás do alto. E esse é o Greg Moore. É impressionante o ritmo de corrida do Gil do Zanari. Essa câmera colocada no carro do Christian. Você viu aquela câmera colocada na parte de cima? Essa já colocada na lateral. O Gil faz uma volta mais rápida. Numa volta, na outra o Zanari crava o Gil. A diferença agora é de seis décimos. Mas está ali, regulando essa diferença. Seis, sete, oito. Gil de Ferré é o líder aqui em Long Beach. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Indy, falou SBT. Brama Esporte, a número um na Indy. Aí está Raul Boazel. Você viu ali, André Ribeiro já fora da prova. Também fora da prova, Viro Matsushita. Temos 26 carros no Grande Prêmio de Long Beach. 19 voltas completadas. Gil de Ferré é o líder. Abriu muito, hein? Dois segundos. Abriu o Gil de Ferré para o Alessandro Zanardi. Deve ter negociado melhor uma ultrapassagem sobre o retardatário. Zanardi ao segundo. Dois segundos atrás. Jimmy Vassar é o terceiro. Dois pontos sete. Atrás do Zanardi. O Squatuit é o quarto. Um ponto um. Atrás do Vassar. Depois vem o Paul Trayson em quinto. Parker Johnson em sexto. Rob Gordon que você vê aí. Na sétima posição. Greg Moore é o oitavo. O nono Alain C. Júnior. O décimo Christian Pitipaldi. Olha, você se prepare para essa briga do Greg Moore com o Rob Gordon. E atrás vem nada mais, nada menos do que Alain C. Júnior. E Christian Tupauti. Atrás do Christian, o Michael André. Pode pintar a confusão nessa briga pela sétima posição. Aí você tem a câmera colocada na parte de cima. No Santo Antônio do carro do Christian. Você estava do lado, agora acelerando por cima do Christian. Vamos sentir a saúde do motor forte do Christian. Aí você foi na carona de Christian Pitipaldi. Christian tentando se aproximar de Alain C. Júnior. 20 voltas completadas. Soltando 80 para o final. Tem muita corrida ainda aqui em Long Beach. Você vê. De Ferran lead by 2.6. É a diferença do Ferran para o Zanardi. Aí depois você tem a classificação aqui. Gordon é sétimo. Moore é o oitavo. Olha o Emerson para cima do Maurício e do Jomim. Boa briga também pela décima terceira posição. Este Raul Boesas. Que está atrás do Emerson, décimo quinto. Está bonito essa briga de três brasileiros aí. Tentando se recuperar na prova. Maurício, Emerson e Raul. E o Gil está conseguindo colocar essa distância em cima do Alessandro Zanardi. Por duas razões. Primeiro, o retardatário. Segundo, que ele está conseguindo ser um pouquinho mais constante e consistente nas voltas. Isso é importante, Théo, porque ele consegue dar um pouquinho mais de refrigeração para os freios no seu carro. Que é um fato importante nessa corrida. É, depois de dez voltas, como a gente diz, num carro de rua, o freio começa a baixar. Ele vai pisando, vai ficando mais difícil frear. Então é muito importante, como o Dede diz, conservar tudo. Aqui é uma prova. Tem muitas rodadas, muitas batidas. É um circuito de rua. Tem problemas de câmbio, problemas de motor e também esse problema do freio. E nesse ano, pintou também um probleminha de desgaste de pneus. Quem conseguir conservar melhor o carro e principalmente os pneus, vai se dar melhor ao final de 105 voltas. Está aí, Christian Sipipaldi. Não desiste o Christian. Vai que vai para cima. Silvio Santos brinca e se diverte com seus convidados no Topa Tudo por Dinheiro. Hoje, 10 da noite, aqui no SBT. Gil de Ferran agora tem três segundos de vantagem para Alessandro Zanardi. Está bem na prova, hein? Está acelerando o Gil de Ferran aqui em Long Beach. Tem muita prova ainda pela frente. A gente lembra que o Brasil, na Fórmula Indy, nunca venceu aqui em Long Beach. É uma prova histórica para o Brasil. Em 84, o Emerson fazia a sua estreia na Fórmula Indy. Abria mais uma porta no automobilismo mundial. Rob Gordon passando o retardatário. Jeff Crosnop. Passou também o Greg Moore. Passou o Al. Passou o Christian. Eu dizia, em 84, o Emerson estreava aqui em Long Beach. Conseguiu um ótimo quinto lugar. Depois, em 85, estreou o Raul Boesel e o Nelson Piquet. Está curtindo a Fórmula Indy no SBT. Lá em Brasília, ao lado do amigo Lua, venceu pela primeira vez na Fórmula 1, exatamente aqui em Long Beach, em 1980. É uma prova histórica para o Brasil. Quem sabe a gente tenha mais um resultado histórico após 105 voltas. Agora, o Al é que vai para cima do Greg Moore, hein? É a briga que vale a oitava posição. Perdeu um pouquinho o Greg Moore o contato com o Rob Gordon. Em cima daquela ultrapassagem do Denis Vitolo. E o Christian chegou também no al. O que isso significa? É que o Moore é que está perdendo o rendimento. Crossnop nos boxes. Olha, eu tive a impressão, naquela ultrapassagem do Greg Moore em cima do Crossnop, é que eles andaram batendo roda com roda. Pode ser isso também, que o rendimento do Moore tenha caído. É a TV mais perto de você. Falou, Fórmula Indy. Falou, SBT. Não tem segredo, mais fresquinho e gostoso é Tocini. Temos agora 25 voltas completadas. Esse é Jimmy Varser, é o líder do campeonato. Terceiro na prova. Gil de Ferré é o primeiro. Alessandro Zanardi é o segundo. Caiu um pouquinho a diferença. 2.4. Scott Crude é o quarto. Quinto, o Coltrent. O sexto, o Parker Johnson. O sétimo, o Rob Gordon. O oitavo, o Greg Moore. O nono ao antes do ano. O décimo, o Christian. Está aí o Michel Jordan, estreante. Equipe Scandia está no lugar do Carlos Guerreiro. Outro mexicano que não corre nessa prova. Esse carotão aí tem 20 anos de idade. Já fazendo a sua primeira parada para a troca de pneus de reabastecimento. Estava na vigésima quarta posição. Maurício Gujalminha é o décimo terceiro. Emerson décimo quarto. O Raul décimo quinto. O Moreno vem pela décima sétima posição. Chega novamente o Greg Moore. Traz Coelho e Al. Traz Coelho e Christian. Temos agora 26 voltas completadas. A diferença do Gil para o Zanark DD. 2 segundos e meio. Está se mantendo, Théo. Estou aqui de olho no computador. Essa volta o Christian e o Gil virou 54-2. O Zanark 54-14. Quer dizer, ele está com controle. Isso é muito importante. Principalmente mantendo isso na hora dos abastecimentos. Dos pit-tops e tudo. Agora, eu estou gostando também da corrida do Christian. O Christian está ali atrás de uma briguinha que já vai começar a engrossar já já. Que é entre Rob Gordon, Greg Moore e Almancer Júnior. E nesse momento da corrida, nós estamos chegando no primeiro terço da corrida. Primeira parte. É melhor ele ficar por ali e não se envolver em nada. Porque essa é a mais rápida até agora de todas as corridas de Long Beach. Nenhuma bandeira amarela com 27 voltas. E a velocidade é a mais alta de todas. Olha a conclusão aí para o Rob Gordon. Na frente dele, o Juan Manuel, fãs do sobrinho. Se não passar na freada, vai pegar num trecho de baixo. Isso aqui é complicado, hein? Já passou na freada. Vem também o Greg Moore. Freou muito dentro. Você viu que o carro deu uma escapadia, mas já passou o Manuel Fandio. A diferença do Ferran para o Zanardi, 2.9. Passou também o Al. Vamos ver o Christian agora. Ainda não passou. Vai passar agora o Christian. É o chassi Eagle, novato neste ano. Motor Toyota também, novato neste ano. O Greg Moore agora partiu com o ataque, hein? Foi que foi para cima do Flash Gordon. Essa briga é boa, hein? Flash Gordon e Greg Moore. É a disputa pela sétima posição aqui em Long Beach. A quarta etapa do campeonato mundial de Fórmula Indy, que você vê só aqui no SBT. E hoje tem um seu março aí na sessão das 10. O Enigma do Outro Mundo. Logo após, o imperdível topa tudo por dinheiro. 28 voltas completadas. Nessa volta, o Gil virou 53.7. O Zanardi 53.8. Você na carona do Bob Hay-Hall. Lá na frente, o carro do Stephanie Johansson. Tá aí, ó. Bob é esse carro preto. À frente dele, o Stephanie Johansson. Johansson que é o décimo nono. O Bob que é o vigésimo. Gostando da prova também do estreante norte-americano, Ritchie Run. Ritchie Run vem pela vigésima primeira posição. Seinou muito pouco. Tem um carro 95. Vem da IRL. Na categoria de incidente da Fórmula Indy. Vai fazendo uma boa prova. Ritchie Run é o vigésimo primeiro. O Scott Pruett. Vem pela quarta posição. Vice-líder do campeonato. O líder, Jimmy Wasser, é o terceiro. Essa briga agora que tá acontecendo entre o Maurício, o Emerson, o Raul Boesel é boa porque eles estão empurrando entre si nessa briga e estão indo pra cima do Adrian Fernandes. E com isso, eles estão diminuindo a distância pro Michael Andrade que é décimo primeiro. O Maurício é décimo terceiro. O Emerson, décimo quarto e o Raul, décimo quinto colocado. Trinta voltas completadas. Faltando setenta e cinco para o final. Tem muita coisa ainda pra acontecer, hein? Você vê aí que o Gil é líder. Três segundos de vantagem para o Alessandro Zanardi. Aumentou um pouquinho. Agora três segundos e quatro centésimos. Você vai na carona agora do Michael Andrade. Tá entrando nos boxes. Juan Manuel Fangio, vem para o seu pit stop. O Michael que é o décimo primeiro. O Christian, tá à frente dele, é o décimo. E atrás do Michael vem o Adrian Fernandes. O Maurício do Gilminha, décimo terceiro. Emerson, décimo quarto. Raul, décimo quinto. A diferença do Maurício para o Emerson, quatro décimos. Do Emerson para o Raul, quatro décimos também. Quero prestar atenção nessa volta do Gil e do Zanardi. Bastou um pouquinho o Zanardi, hein? Bastou muito. Meio segundo nessa volta. Saiu o Michael, à frente dele tem o Denis Vitolo, que é retardatário. Não é o Christian, não. E vamos aos boxes com o Luiz Carlos Azeia. Pois é, Celso Zé. A entrada do Gil de Terran deve acontecer até a volta de número 39. Agora a equipe vai tomar uma decisão muito importante. O Gil foi para a pista com o pneu Budiã mais mole. A equipe talvez vá partir para o pneu Budiã desse tipo aqui, os mais duros. Mas eu queria que o Dede Gomes explicasse o que isso pode afetar no rendimento do carro do Gil. Dede? É, Azeia. Essa foi a decisão feita pela Goodyear, que eles iam desenvolver um novo pneu apenas para Detroit. Mas eles anteciparam a estreia desse pneu aqui para Long Beach, devido à diferença que já tinha acontecido na Austrália de performance para o Firestone. Todas as equipes, depois de testarem, optaram no primeiro dia de treino a usar o pneu mais mole. E até que possibilitou o Gil de fazer a pole. Só que esse pneu, ao longo de um determinado número de voltas, está gastando demais. Então agora as equipes vão decidir se ficam com o composto mole ou se passam para o composto duro. E assim que a gente tiver uma oportunidade, Théo, a gente explica para o telespectador o que significa esse tipo de composto mais mole ou mais duro entre as duas fábricas de pneus. Aí está o Raul Boeser, que também utiliza pneu Budiã. E a Budiã tem hoje, fora da pista, um super repouso. E esse é o Cristian, que também tem Budiã. O presidente mundial da Budiã está aqui em Long Beach. Ou ele veio para puxar a orelha, ou veio confiante em uma comemoração, confiante na recuperação da Budiã nessa briga com a Firestone neste ano aqui no Mundial de Fórmula 1. Você vai com o Cristian Pitufaldi ao décimo. Está aí o líder, está aí Gil de Ferran. 2 segundos, ponto 9, à frente do Alessandro Zanardi. 33 voltas completadas. O Brasil vai liderando aqui em Long Beach. Topa tudo por dinheiro com Silvio Sanz. Hoje às 10 da noite aqui no SBT. A volta anterior, o Gil fez um 53,9 e o Zanardi 54,2. A diferença deve subir nessa volta. Está inteirinho para você, o líder da prova, Gil de Ferran. Ele que vem ocupando a sexta posição no campeonato com 22 pontos. O líder é o Jimmy Vastel, que tem 47. Esse resultado é super importante. O Gil terminando à frente de Vastel, de Pruett, do Cristian, do André e do Alck. São os pilotos que estão à frente dele. Subiu sim, hein? Temos agora 34 voltas. A diferença é de 3 segundos e um décimo. O Gil para o italiano Alessandro Zanardi. E o Gil vai pegar uma encrenca feia pela frente, hein, Théo? Ele está chegando nos retardatários que estão até andando mais rápido. Entre eles, o Richard Aerno, o Bob Heihau, o Théo Fabi, que são liderados, que são um piloto que eu acho que também está fazendo uma boa corrida pela equipe que ele está, que é uma equipe que está crescendo. Roberto Tupo Moreno, que vem em décimo sétimo lugar. Não tenha dúvida. A equipe Payton Coyne crescendo muito. Roberto Moreno conseguindo mudar um pouco a cabeça do Dale Coyne também, do Walter Payton. O Moreno vai fazendo um bom trabalho, Roberto Tupo Moreno. Se você tem ideia, o Moreno só realizou dois dias de testes. Aos poucos, ele vai ali crescendo com a sua equipe, mesmo com um orçamento não tão grande como as outras equipes. O Moreno é décimo sétimo, o Raul décimo quinto, o Emerson décimo quarto, o Maurício décimo terceiro, o Christian vem pela décima posição, o Gil é líder. 3.2 à frente do Alessandro Zanardi. Começar a ficar de olho aqui nos box. Já já vamos ver as paradas, os pit tops para a troca de pneus e reabastecimento. Olha que briga boa aí pela quarta posição. Scott Fruitt e Paul Tracy. O Parque Adolfo, que é o sexto, ficou um pouquinho mais para trás. O Christian está 1.2 segundos atrás do Alonso Zunio. E tem 6 segundos de vantagem para o Michael Andrade, seu companheiro de equipe na Nilma Rafa. E aí, Mato Grosso, tem uma homenagem a Trico Boaque no programa L. Amanhã, 10 da noite, aqui no SBT. Olha a velocidade da Fórmula Indy. Você sentindo o carro ganhando a reta dos box. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Indy, falou SBT. Novo filtro 33 polegadas. Esse é grande mesmo. 36 voltas completadas. O Brasil vai acelerando nas ruas de Long Beach, essa belíssima cidade. Fica cerca de 30 minutos de carro de Los Angeles. Essa prova super tradicional, completando seu décimo terceiro ano. O Brasil em busca de quebrar um tabu, de nunca ter vencido aqui na Fórmula Indy. Por enquanto está bem. Gil é líder. 2 segundos, ponto 8 de vantagem para esse italiano que acelera, hein? Alessandro Zanardi. O Gil acaba de encontrar no primeiro retardatário forte, que é o Bob Reihau aqui na reta. Vamos ver se ele consegue fazer essa ultrapassagem rapidinho. É, o Bob é um piloto experiente, né? Tem mais é que dá passagem. A diferença caiu um pouquinho. 1.9. O Dibivast está 8 segundos atrás do Zanardi. Essa é a briga pela quarta posição. Fluet e Coltrace. O Christian vai chegando no alvo, hein? 9 décimos a diferença agora. E abriu com relação ao Michael. 7 segundos e meio. Já uma movimentação danada aqui nos bó. Já dá as paradas, hein? É um momento muito importante. Vamos ver a equipe Raul trabalhando. O Gil vai passar agora o Telfab. Está bem, hein? Deixou o Bob para o Zanardi. Vamos ver a diferença nessa volta. 1.9. Temos 38 voltas completadas. Caiu um pouquinho. Agora 1.5. Está em Gil de Ferran. Já passou o Telfab. Vai parando agora o Anser Junior, hein? É o primeiro a parar. Há o Anser Junior no box da Penske. Daqui a pouquinho vamos ter a confusão nos box. Com a parada para a troca de pneus e reabastecimento. Você vê aí o líder. E vamos até os box com Luiz Carlos Azenha. Pois é, André Ribeiro fez uma longa caminhada do carro. Até aqui o box dele. O que aconteceu, André? Eu errei a Azenha. Eu vim no fim da reta. Fiquei para o Maurício. Fiquei bastante tarde. Mas acabei perdendo a direita para a curva. E dei um toque de desco-curo. Mas foi que o tempo vai acabar. É com você, Telfab. Gil nos box. Está aí a parada de Gil de Ferran. Vamos ver o trabalho da equipe Raul. Olha só, Gil de Ferran. Interim no seu vídeo. Quatro segundos. Fizer em quatorze, está bom. Em quatorze, quinze é uma boa parada. Ainda não parou. Olha só a confusão. Zanardi. Me parece que é Zanardi, hein? Me parece que é Zanardi. É Zanardi com o Bob Reihau. Fugiu no seu pit stop. Zanardi encontrou o Bob Reihau. Eu dizia, o Bob é um piloto experiente. Mas aí pisou na bola. Aí pisou, pisou na bola. Empurrou o Zanardi para cima dos botes. Fogo no Rob Gordon. Fogo no Rob Gordon. O Rob Gordon está lisa. Chega. Não preciso mais jogar água que eu estou bem. Porque o que aconteceu com o Brian Retta. Quase apogaram o Brian Retta. O Rob Gordon falou, chega. Já acabou o fogo. Está aí a confusão. A gente ri porque foi realmente engraçada. A confusão na Austrália com o Brian Retta. Então, o Rob Gordon já devia ter conversado com o Brian Retta. Não joga mais não. Estou bem. Não me apoga não. É, o Bandeira Amarela em todo o circuito. Provavelmente por causa daquela batida. Vamos ver. Porque acho que o momento para o Gil ainda foi importantíssimo. Porque ele foi o primeiro a entrar e agora está entrando todo mundo. Então, acho que ele assume a ponta atrás do Pescar. Quem está no box é o Jimmy Buster. Olha só que coisa curiosa. O Rob Gordon volta para o carro. O princípio de incêndio. Já foi contornado. Vai ter agora o reabastecimento novamente. E o Flash quer voltar. Esse é o Flash Gordon. Pelo computador Gil é líder, hein? Pelo computador Gil é líder. Vamos esperar a próxima passagem. Dá para confirmar, Theo. Porque quando o Gil passava aqui na reta, o Jimmy Buster ainda estava saindo da área dos box. O Gil é líder mesmo. Olha, o Christian pelo computador é sexto, hein? Está aí você vendo a equipe Brahma. Raul Boeser voltando à pista. Já fez seu pit stop. Vai ficar difícil agora para o Rob Gordon. Já tem fumaça. Mas vai embora. Vai embora. Vai embora o Flash Gordon. Deixou morrer. Quer que empurre. Quer voltar à pista. E é impressionante a energia da torcida empurrando também o Flash para a pista. Esse tem garra de sobra. Aí você vê a ABC norte-americana conversando com o integrante da equipe do Walker, do Rob Gordon e o Christian Fittipaldi. Fala. Estão fazendo agora o hairpin. Então vamos à classificação da prova. Gil é líder. Vem colado no PSK. Aí depois, Jimmy Vassar é o segundo. Al-Anser é o terceiro. Quarto, quatro, quatro, quinto. Greg Moore. O sexto, Christian Fittipaldi. O Paul Trace. O Paul Trace é que se meteu ali na terceira posição. O Al está atrás do Christian. E o Christian já parou, hein? O Al é o oitavo. O Michael é nono. Esse aí, Christian, é sétimo. Corrija agora o computador. Ainda não passou o Raul. Ainda não passou o Emerson. Parece que agora é fim de prova, hein? Vamos ver. Passando o Rob Gordon tem que esperar. Não é fim de prova, não. Porque tem a plaquinha ali na frente. O replay, o replay. Vamos voltar ao passado, o replay. Não tem nada a ver com o que está acontecendo. O Raul Boesio veio pela décima segunda posição. Maurício Gugelminho, décimo primeiro. Está aí o Raul. O Emerson Fittipaldi é o décimo terceiro. E o Moreno é o décimo quinto. Então, nessa brincadeira toda, nessa confusão que o Bob Errol aprontou para cima do Alessandro Zanato, os brasileiros se deram bem. Gil é primeiro. Dimivacer é segundo. E o Gil tem vários carros retardatários. Entre ele e o Dimivacer. O Christian subiu para sétimo lugar. O Maurício para décimo primeiro. O Raul para décimo segundo. O Emerson para décimo terceiro. E o Moreno para décimo quinto. A gente via na hora da confusão toda. O André, é isso aí. O André, o interessante de ele é isso. É um piloto realmente já campeão. Mas um piloto que ainda tem muito o que andar. Tem muito o que aprender. Ele sabe disso. Não é nenhum demérito. E ele vai aprender como ele disse. Errei. É isso mesmo. Errou. Falou. Errei. Vou partir para a próxima. Tenho certeza que ele aprendeu hoje aqui. Dede. Essa sinceridade do André que está tornando ele um piloto de ponta vencedor. Porque ele fala mesmo as coisas que acontecem. Não precisa enganar. Hoje aconteceu, mas ele está forte. Agora, o que é bom para a gente. Existem quatro carros de diferença entre o Gil de Ferran e o Dimivacer. Que era durante a corrida muito mais lento. Porque a briga era com o Alex Zanardi. Então, na relargada, as coisas podem melhorar. Até o... Bom, vamos tentar um contato com o Christian Fittipaldi na pista. Vamos tentar conversar com o Christian lá no carro dele. Christian, como é que você está sentindo a corrida agora que você é sétimo colocado? Christian. Eu estava com muito medo do pneu do traseiro. Mas ele dá uma pioradinha mais ou menos no meio do sangue. E daí, para o final, ele começa a ter uma corrida. Ele ainda tem muita corrida pela frente. Então, ainda vamos ter muita coisa. Mas, até agora, eu também faço isso. Está ok, Christian. Vamos lá concentrar. Vamos partir para cima. Do Greg Moore, boa sorte para você. O Brasil inteiro está torcendo contigo. Está aí o Christian Fittipaldi nesse contato. Ele lá no carro, a gente aqui na cabine. É o SBT acelerando forte na Fórmula Indy. E a TV mais perto de você. Falou Fórmula Indy. Falou SBT. Rapidez, agilidade e confiança. É só parar no posto Tejaco. Estamos com a bandeira amarela, 43 voltas. Gil de Perran é líder. Se você quer conversar com a gente no SBT, prepare aí. Pegue caneta, papel e anote o endereço do SBT na internet. Para você conversar com a gente, fazer a sua crítica, tirar a sua dúvida. A gente tem esse contato mais próximo. Você, o SBT, a Fórmula Indy, a IRL, o esporte através da internet. É com você, Azenha. Eu estou aqui no voto do Christian Fittipaldi. A gente fala da rapidez da equipe dele. Por isso ele ganhou essa posição na parada. Eles fizeram em 12 segundos e 2 décimos. Enquanto a equipe do Gil também trabalhou bem. Fez em 14.8. Ou seja, quase mais de 2 segundos mais rápida a equipe do Christian. Celso. Olha, 43 voltas completadas. Essa interferência é aquela história que eu falei. Está passando embaixo de um viaduto, vamos colocar assim, de uma ponte. Então o sinal não sobe naquele momento para rebater no helicóptero lá em cima com os transmissores para descer para a central de televisão do SBT. Isso é normal. Aqui ali é uma passarela. Então você viu que o sinal deixou um pouquinho de interferência. 44 voltas. Continuamos com a bandeira amarela. O Gil agora tem 3 carros entre ele e o PSK. Esse é o Christian. A frente, o Greg Mu, já pode partir para cima do Greg Mu depois da relargada. É a bandeira amarela que vai fazendo escola, né? A Fórmula Indy criou a bandeira amarela. Que realmente dá certo. Está provando isso ao longo dos anos. Prova isso. Dá mais emoção às corridas. Tem um objetivo de segurança também de agrupar os pilotos. Para você que está chegando agora, a Fórmula Indy vai crescendo no SBT. Olha a confusão do Bob Reihal. Aí o Bob, que é um excelente piloto, deu uma de barbeiro escandalosamente. Ah, mas ele estava na tangente. Só que ele era retardatário. O Zanardi já estava colocando por ali. Estava disputando a primeira posição. Então eu dizia, você que está chegando agora, durante a bandeira amarela, os carros ficam atrás do PSK, a diferença não existe mais. Ou seja, o tempo é contado do jeito que você está vendo na pista. Se o Gil estava 5 segundos na frente, o Zanardi. Agora o Jimmy Vaz se colou no Gil, essa é a diferença. Cai para 1. Porque a velocidade diminui, eles ficam atrás do PSK. Não pode haver ultrapassagem até que pinte a bandeira verde, que é a relargada. Vamos rapidinho aos vox com o Antônio Petri. Ok, Petri, tem alguma interferência aí na sua comunicação? Daqui a pouquinho o Petri volta. Você mais uma vez na carona de Christian, que é o sétimo. 44 voltas completadas. Gil de Ferran é líder. Jimmy Vaz é segundo, com o 3, que é terceiro. O quarto, Parker Johnson. O quinto, Scott Pruett. Vai pintar a bandeira verde. Vai pintar mais emoção em altíssima velocidade para você. Para o Gil, o importante é passar os retardatários. O Hertha, o Gordon e o Delphab. Está aí a bandeira verde. Está aí o carro amarelo do Gil. Lá atrás vem o Jimmy Vaz. Também tem retardatários. Tem que passar rápido, mas tem cuidado. Está aí o Gil. Já vai colocar do lado do Delphab. Vamos abrir, Del. Vamos abrir, Del. Vai passar, já passa. O Jimmy Vaz está aí. Muita pressão do Paul 3. Conseguiu passar dois retardatários. O Christian também. Vem se aproximando do Greg Moore. Olha só o Christian. Coladaço no Greg Moore. 61 voltas para o final. Essa é a confusão que vale a quarta posição. E o Christian está ali no meio. Está tentando ganhar as posições. O Maurício é 11º, Raul 12º, Emerson 13º, Moreno 15º. Tem muita emoção ainda para você aqui em Long Beach. Olha essa confusão aí. Vai passar o Scott Ruit. Não passou. Ali na frente tem o Parker Johnson. O Christian já se livra de um retardatário. Já vem colado novamente em cima do Greg Moore. Quer porque quer a sexta posição. O Gil tem um, dois, três carros entre ele e o Jimmy Vazer, que é o segundo. A diferença é 2.8. O Christian já passou o Greg Moore, hein? Já é sexto colocado o Christian Pitpaude. Vai crescendo na prova. E deixou a confusão. O Moore para o Al-Wan Cedrinho. Olha o Michael ali também atrás do Al. Olha, uma grande prova nessas 46 voltas. Tem disputa lá na frente e tem disputa um pouquinho mais atrás e também lá atrás. Está uma briga danada entre o Maurício e o Jalminho, o Raul e o Emerson. Valendo a 11ª posição. Uma briga brasileira. 46 voltas. O Christian agora tenta se aproximar do Scott Ruit. Vai ganhar a 5ª posição. A diferença do Gil para o Jimmy Vazer na volta número 46 de 2.9. Vamos ver agora. O Gil não consegue encostar no Rob Gordon. E o Vazer está exatamente atrás do Roberto Fusco Moreno. A diferença agora é de 2 segundos. Está aí o canadense Greg Moore. O Bob com problemas. Está entrando nos boxes. Bob Hayhal. Esse aí é o Scott Ruit. Você na carona. A câmera colocada atrás do carro do Parker Johnson. Pela aproximação do Scott Ruit. Olha, busca de um lado, busca de outro. E o Christian ali, olha. Eu estou colocando um pouquinho de lado. Greg Moore vem com ele. Agora você vê o motor Honda. O Parker Johnson. Pá. Pé em base. Sexta marcha. E lá some, olha. Luneta. Luneta para encontrar o Scott Ruit. Vai sumindo o Scott Ruit. E o Christian vem colocando de lado. Passa um retaratário. Olha o Greg Moore. Vai se assanhando para cima do Christian. Uma briga muito boa pela 5ª posição. O Christian pode perder a posição. O Christian encontrou o muro, hein. Tive a impressão do Christian e Greg Moore. Vamos ver a imagem do Christian. Ih, o carro encontrou ali o Greg Moore. Por enquanto só o Greg Moore. Vamos torcer para grudar o Christian. Eu vi realmente o carro do Christian. Teve um outro carro, pareceu o Emerson. É o que você pode me dar a impressão. Sim, essa briga aí estava muito forte. E o Greg Moore é aquilo. É um piloto que anda muito bem, mas é um piloto voluntarioso. Quer dizer, ele já tinha perdido a posição para o Christian e deve ter tentado uma manobra. Olha o Christian. Olha o Christian. Olha o Christian. Está bravo. Exatamente. O Greg Moore é um piloto ainda que ele anda muito bem, mas ele ainda tem que crescer muito. Ele comece os erros, o Emerson entra no box. O carro completamente torto de suspensão e gesticulando muito. Bandeira amarela em todo circuito. É, bandeira amarela em todo circuito. Deve ser uma bandeira mais longa. Olha o Christian aí, olha. Olha o Christian aí. Revoltado. Eu sentia que o Greg Moore estava se enfiando aonde não devia. Era aquela câmera colocada na traseira do carro do Parker Jones. Não se conforma o Christian. Fazia uma belíssima prova, hein. Eram pontos importantíssimos para o campeonato. E nessa brincadeira do Greg Moore, acabou atrapalhando sobrinho e tio. Porque o Emerson chegou aqui nos box com a suspensão dianteira quebrada. Você vai ver por cima. Vamos ver, ó. Ali. Passou. O Christian foi dar o troco. Já tinha colocado mais de meio carro na frente, bebê. Tudo bem. Era uma curva lenta. Vai-se pela esquerda. Você observa aí, ó. Só que já tinha colocado mais de meio carro na frente. Aí era o Greg Moore falar. Tomei. Agora é recuar e deixa o Christian ganhar a posição. Pois é. Uma pena. Dois pilotos fora da corrida. Olha o que aconteceu. E o Christian vai lá em cima. Olha a imagem. O Christian vai para cima do Greg Moore. Puxa. Bravo, hein. Que é briga. Vamos colocar assim. Macacão não tem colarinho, mas puxa ali pelo colarinho. É a garra. É a fibra do Christian. É a TV mais perto de você. Falou, Fórmula Indy. Falou, SBT. Aqui. A primeira impressão é a que fica. Na câmera exclusiva do SBT, você vê Emerson Fittipaldi fora da prova. E vamos com Luiz Carlos Azenha, que está ali do lado do Emerson. Vamos ver a explicação do Emerson e conversando com o senhor Hogan, dono da equipe. Saber dele reclamando muito. Agora conversando com o seu engenheiro. O que é que aconteceu? O carro dele sofreu um problema na suspensão, Emerson. Falta o agencial. Colocando aqui o boné. Conversando com o engenheiro. Saber dele o que aconteceu, Emerson. Bateram dois carros na minha frente. Uma das rodas voltou para a pista, bem na minha trajetória. Contigo, como ele está, foi por cima da roda e que para a suspensão. Falta, Fino. Dá no ar, hein, Marja, venha. Pois é. É isso aí, Théo. Emerson realmente bastante decepcionado. Ele que havia dito o seguinte, que três corridas ele tinha tido má sorte, né? Lá no Brasil, em Miami e na Austrália. E que aqui seria a vez dele, mas infelizmente ele se envolveu nesse incidente. Ele não tem desculpa nenhuma, obviamente. Tchau. Bom, temos agora 50 voltas completadas. O Brasil continua na frente com Gil de Ferran. Faltando 55 para o final. Gil é o líder, Jimmy Vassar é o segundo. Coltrace é o terceiro. Quarto, Parker Johnson. O quinto, Scott Pruitt. O sexto, Juan C. Jr. O sétimo, Michael André. O oitavo, Adrian Fernandes. O enigma do outro mundo. Hoje, logo após, topa tudo por dinheiro na sessão das dez. Está aí, Raul Boesel. Ele que vem pela décima posição. Vamos lá, então. Depois de 50 voltas, Gil de Ferran é o primeiro. Jimmy Vassar é o segundo. Coltrace o terceiro. O quarto, Parker Johnson. O quinto, Scott Pruitt. O sexto, Al Anser Jr. O sétimo, Michael André. O oitavo, Adrian Fernandes. O nono, Maurício Gujalminho. O décimo, Raul Boesel. O Roberto, por forem, é o décimo segundo. Vamos tentar um contato agora com o Raul Boesel. Vamos tentar conversar com o Raul Boesel na pista. Raul, você fazendo uma prova de recuperação, décima posição. O que a gente pode esperar de você nessas últimas 54 voltas, Raul? Não, o maior problema é conservar os pneus, principalmente pneu traseiro. Se começar a portar, o carro começa a patinar muito, perde muita aderência. Você está sentindo que vai ser uma corrida cheia de acidentes, Raul? Como está sendo até agora? O pedal do freio começou a ficar longo. Então, eu também tenho que cuidar do freio. Bom, Raul, boa sorte para você. Quem sabe a gente busque aí um pódio brasileiro hoje aqui. Boa, a torcida brasileira. Fazer umas corridas de recuperação. Vamos ver o que acontece até o final. Bom, está aí. Raul Boesel, onde está ele concentrado aí para essa relargada? Raul que vai lutando aí com alguns problemas de acesso do carro ainda nesse início de temporada. É o décimo, o Maurício Gujalmin é o nono. Uma pena, o Christian. Fazia uma belíssima prova de recuperação. Buscava ali a quinta, a quarta posições. Esse aí é o Stephanie Johansson. Vai chegando empurrado até o seu bote. Também fora da prova, o André Ribeiro, que acabou batendo na volta número quatro. E fora da prova, o Emerson Fipaldi pegou o restinho ali da batida do Greg Moore para cima do Christian. Dede. Vocês viram agora rapidamente uma imagem do bico do carro do Gil de Ferrani. Tem uma marca preta ali, deve ter tocado em alguém. Nada de mais grave. O Gil tem dois retardatários atrás dele, que é o Theo Vabe e o Roberto Pupo Moreno. E como a gente já falou em outras corridas da Fórmula Indy, muitas vezes uma bandeira amarela, Um piloto melhor classificado, tendo retardatários à sua frente, pode, na frente da direção de prova, pedir para o retardatário deixar ele passar para ele ganhar posições. O Zanardi, ou melhor, o Jimmy Vassar, tentou fazer isso com o Roberto Pupo Moreno. Eu estava prestando atenção. Ele fez sinal na frente do diretor de prova e o Roberto Pupo Moreno disse não. Bem, Pupo Moreno, segura o nosso brasileiro que está em primeiro lugar, que é importante para a gente. Só comentando o Raul, que a gente tem a imagem dele, ele falou dos pneus de novo. Os pneus traseiros que estão gastando, porque é aquele pneu de composto mais mole. Tá certo, vamos até aos box, com o Luiz Carlos Azenha, está aí na imagem, com o Christian desolado e cheio de raiva. Realmente, Christian, você passou ali pelo tipo de drag mil, o que aconteceu ali? Não, não aconteceu nada. Eu simplesmente fui entrar na curva e ele esqueceu de frear. Ele bateu com a roda dianteira dele e na minha roda traseira. Eu simplesmente... Bom, batia. Tinha o que fazer. Você foi tirar a satisfação ali com a equipe dele? O que você disse? Não, eu não tenho neto. Tem ainda mais de uma hora e meia de corrida. Você pode perder uma corrida na primeira volta e você nunca pode ganhar a corrida. Eu larguei em décimo, estava em sexto, de repente ele ficou um pouco satiado, porque eu passei ele na primeira volta, que ele estava dormindo na primeira volta. E, porra, não é porque ele é audacioso, corajoso, tem um grande talento, que ele precisa ficar fazendo assim. As coisas não estão bem por aí. Primeiro você precisa terminar a corrida para ser um grande campeão. Ok, Christian realmente isolado. Até o Marcelo que vocês não viram, que precedeu a chegada dele ao golpe. O Christian passou ali pelo golpe do Greg Moore e quase se pegou com um dos mecânicos do Greg Moore. Quase, quase, saiu um tapa ali. O Christian realmente muito nervoso. Aí ele veio aqui para o Marcelo. Saiu o Greg Moore. Ó, vou dizer só duas coisas em cima do que o Christian disse. Está nervoso, eu na posição dele, do mesmo jeito. Aí você vê mais uma vez a batida. Mas o que ele diz sobre o Greg Moore, sobre que tem mais uma hora e meia de corrida, tudo isso que ele diz mostra um Christian maduro. E o que ele diz sobre o acidente foi o que a imagem mostrou. Dede Gomes. Pois é, o Christian vem fazendo uma corrida de cabeça. Hoje de manhã, depois do treino livre da manhã, eu conversei com ele. Ele falou, olha, a pista está bastante lisa. O carro com esses pneus está derrapando muito. Mas eu vou fazer uma corrida esperando ela de duas horas. Eu vou ganhando as posições aos poucos para chegar bem no final. E ele chegaria até. Ele vinha fazendo uma grande corrida. E infelizmente pega um piloto que eu disse no início da temporada. Anda muito. Vai talvez ganhar a corrida, mas erra muito também. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Indy, falou SBT. A Ford trazendo o mundo da tecnologia para você. Temos agora 53 voltas, 52 para o final. Vai pintar a bandeira verde. O Brasil vai acelerando na frente aqui em Long Beach. O Gil tem atrás dele. O Telfab que é retardatário. Tem o Moreno, tem o Jimmy Váster. Dois retardatários entre o Gil de Ferranha e o Jimmy Váster. Está aí a bandeira verde. Uma briga boa pela quarta posição entre Parker Johnson e Scott Pruitt. Passou o Gil. Agora vai partindo para cima do Roberto Puporeno e o Jimmy Váster. É retardatário. Passa. O Váster passa o Paul Trace. Olha o Paul Trace para cima do Váster. Isso para o Gil é bom. Esse ataque do Paul Trace para cima do Váster é bom. Porque o Gil vai abrindo. Temos agora 54 voltas. Saiu o Raul. Saiu o Raul parado na pista. Balançando a cabeça. Raul Boesel. E o Gil vai lá na frente. Esse é o mecânico do Raul, o engenheiro dele, perguntando se ele pode andar. Perguntou se ele está andando ou se ele está parado. É o Tino Belli conversando com o Raul Boesel. Saiu o Raul parado. Pela imagem, o Raul está pedindo para ser empurrado. Porque ele provavelmente deve ter recebido uma batida ou bateu. Ele está fora da pista na área de escape. Mas acho que ele quer colocar o carro em movimento. De repente, para virar o boxe e trocar um bico dianteiro do carro. Ou coisa parecida. O importante é que o Gil, nessa largada, já conseguiu botar 4 segundos para o Guilherme Váster. 4 segundos é a diferença do líder, Gil de Ferran, para o Jimmy Váster. O Paul 3 tentou um ataque em cima do Jimmy Váster. Deve ser errado. E agora fica mais para o Scott Cruyff. Saiu o Paul 3. Esse carro número 3, atrás dele o Scott Cruyff. Paul 3, que é o terceiro Scott Cruyff, que é o quarto. O quinto, o Parker Johnson. Maurício Gujomim vem pela nona posição. Roberto Fuconino agora é décimo primeiro. Mais uma boa prova do Moreno. Passou o Gil, passou o Váster, aumentou mais um pouquinho. A diferença do Gil para o Jimmy Váster é 4 segundos, ponto 2. Ferrou na tomada ali o Váster, fez muito aberto, só que fez um movimento brusco. Perdeu um pouquinho de tempo ali o Jimmy Váster. É o líder do campeonato. Mas o líder da própria é o brasileiro Gil de Ferran, Luiz Carlos Azeia. Tel José, agora vamos ouvir a versão do Greg Moore. O que aconteceu agora com o Christian? O Christian me passou antes e foi um passe. Ele se tornou por mim, e depois eu se tornou por ele no exterior de turno 6. Ele foi lado por lado em 7, e eu tive a linha de dentro. É uma das coisas que ele não queria dar a posição. É muito ruim, mas é muito ruim para o jogador da esporte. Porque eu acho que tivemos uma boa chance lá. Mas o governador está por aí. Ok, thank you. Ele disse o seguinte, Tel José, que, obviamente, a versão dele é completamente diferente da do Christian. Ele disse que o Christian tinha feito uma ultrapassagem sobre ele, que ele devolveu a ultrapassagem, que ele tinha o direito de passagem, e que ele não entende por que o Christian Pitipaldi o fechou naquela curva. Fica por conta de quem viu a imagem, Tel. É, a imagem, eu vi. A tomada era dele, olha aí o Brian Herta. E o Raul está de volta à pista, bem o Rob Gordon. Só que o Christian tinha mais de meio carro de vantagem, exatamente na hora que aconteceu a batida. Pois é. É aí, fica a briga de um contra o outro, mas a gente tem a imagem. E acho que pela segunda vez, eu já tinha escutado isso antes de ter acontecido o acidente do Christian. O Maurício Gujalmin tomou um stop and go, que deveria ter cumprido naquele momento. É a manobra nossa, o senhor. O Brian Herta também. Agora achou. Com o Rob Gordon, hein. Isso não é fechar a porta, é bater a porta na cara, porque ele já tinha enfiado o carro lado a lado. Mas, enfim. O Maurício recebeu um stop and go, teve aquele a bandeira amarela, continuou na pista. E agora vamos ver se ele vai ter que entrar para cumprir ou não. Por enquanto, não temos bandeira amarela em todo o circuito, não. E o Gil vai abrindo. O Maurício Gujalmin entra agora para cumprir o seu stop and go. Uma parada obrigatória nos bots. Gil de Ferran, você tem aí no vídeo. Já abre cinco segundos de vantagem para o Jimmy Watter. E aquele carro do Brian Herta sair dali sem ajuda, vai ser muito bom, porque agora não é hora de bandeira amarela, não. Saiu Raul Boesel, de volta à pista. Voltou na décima sexta posição. Ganhou uma posição agora, é o décimo quinto. Alguém ficou parado, exatamente o Brian Herta, por isso que ele ganhou a posição. Esse é o Parker Johnson. Silvio Santos brinca e se diverte com seus convidados no Topa Tudo por Dinheiro. Hoje, 10 da noite, aqui no SBT. Olha o líder aí. Olha o Gil. Tem ali o bico dele, uma marquinha preta. É que já encontrou alguém pela frente, o Gil, hein. Já deu uma chegada em alguém ali, no pneu de alguém. Esse é o Parker Johnson. Faz uma bela prova, quinto colocado. O primeiro é Gil. Está aí para você. Tem 5.18, 5 segundos. E um décimo de vantagem para o Jimmy Vatter. O Paul Trace é o terceiro. O quarto é o Scott Stewart. O quinto é o Parker Johnson. O sexto é o Anser Jr. O sétimo é o Michael André. O oitavo é o Adrian Fernandes. O nono é o Maurício Gujalminha. O décimo é o seu padre. Raul Boesel nos bota. E o décimo primeiro é o Roberto Poreno. Está fazendo uma troca de pneus. Você na câmera exclusiva do SBT. Tem problemas ali no sistema de freio Raul Boesel. Exatamente, Celso. Estão mexendo em pastilha de freio. Provavelmente até uma nova regulagem naquela provável batida que a gente não viu. Mas pode ser que tenha desalinhado. Estão tentando retornar a suspensão. Um alinhamento pelo menos visual. Para que o carro provavelmente diga estar com mais estabilidade. Estão trabalhando ainda no carro do Raul. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Indy. Falou SBT. Brama Esporte Sim. A número 1 na Indy. Saiu Raul. Continua nas botas. Tenta voltar. Tem problemas. Gil de Ferran completando a sua volta. Número 60, 45 para o final. A diferença aumenta a cada volta. 5 segundos e 3 décimos. Essa é a diferença do Gil para o Jimmy Vácer. Vai aumentar nessa volta também, hein? 61 voltas completadas. Já passou o Gil. 53,97. Jimmy Vácer, 54,1. Por isso a diferença agora é de 5 segundos e meio. E o Vácer volta a ter o ataque do Paul Tracing. O Vácer fez em 54 segundos, ponto 1, essa volta. O Paul Tracing tem 54 segundos cravado. Daí o carro do Raul Boeser continua parado nos boxes. E logo após, a emoção pura da Fórmula Indy, chegou em nome do amor com Silvio Santos. E na semana passada, encontrando uma cidade próxima a Long Beach, foi pré-inaugurado o novo autódromo da Fórmula Indy. Um circuito oval belíssimo, de pouco mais de 3.200 metros, que deve sediar no próximo ano, uma prova de 500 milhas. Esse autódromo de propriedade do Roger Pense, o dono da equipe Penske. Um belíssimo autódromo, um dos mais modernos do mundo. E na sexta-feira, em uma entrevista coletiva aqui em Long Beach, aconteceu o anúncio oficial que no próximo ano, a equipe Rio Marrado vai fazer... Aliás, no final desse ano, a equipe Rio Marrado vai fazer o seu próprio chassi, chassi Swift. Em uma sociedade com a empresa Swift, de construção de carros de corrida, de propriedade do Hero Matsushita. Então, no próximo ano, a equipe Rio Marrado deixa o chassi Lola e passa a ter o seu próprio carro Swift. Possivelmente, o Hero Matsushita também vai utilizar esse chassi Swift. Aí está Gil de Ferran, líder. Vem para completar mais uma volta. Já colocou mais uma volta em cima do Denis Vitolo. Vem para a volta número 63. A frente está o Flash Gordon, o Rob Gordon, que é representatário. Vamos ver a diferença do Gil para o Jimmy Vatter. Michael Andretti. Então, um pedaço do carro do Michael Andretti. Saiu o Michael Andretti. Caiu um pouquinho a diferença, hein? 4.7. Você vê ali, ó, um pedaço do bico. Lá encontrou alguém, o Michael encontrou o muro, o pedaço ficou pela pista. Vem tudo solto ali até a OASA, dianteira do carro do Michael. Deve ter batido em alguém, no muro. Aliás, deixa eu aproveitar e contar uma história que aconteceu ontem na reunião dos pilotos. Os pilotos que se sentiram e estão, até agora, este ano, foram prejudicados pelo Michael. O Paul Tracy, Rob Gordon e Maurício Gugelmin mandaram fazer uma camiseta muito engraçada. Nesta camiseta tinha Michael Andretti escrito e embaixo dela, já traduzindo para o português, o seguinte. Seria o Michael dizendo, se você não pode ultrapassá-lo, destrua. E aí era o Michael com o capacete dele, batendo na carenagem dos carros desses pilotos. Uma coisa engraçada é que todos os pilotos deram risada e o Michael ficou bravo na hora. Sem muita razão, porque olha aí o que ele faz. É, não foi no muro não, foi em cima do Telfab. É o Mr. Sotó, Michael Andretti. Companheiro de equipe do Christian City Pound, Gil de Ferran, 64 voltas completadas. A diferença volta a subir. 5 segundos, ponto 1. O Brasil vai liderando o grande prêmio de Long Beach. Olha o Raul aí, ó. Mais uma vez pra você. O Michael em cima do Telfab. Aí não é retardatário. É diferente daquela batida do Bob Reihal. Aí tá disputando posição. E o Telfab já tinha avisado da tangência. Não foi igual o Bob que jogou pra cima. Do Alessandro Zanardi, uma hora para a outra. Esse é o carro do Jimmy Wasser. A câmera colocada no carro do Jimmy Wasser. Um Rey na ronda, pneus Pyson. Atrás você vê o carro do Paul III. Um Penske Mercedes, pneus Budia. Olha o Raul. Acho que agora é fim de prova. Porque ele também tava com problemas elétricos no carro. Tá tentando ali mexendo e tal. Só voltando atrás daquela manobra do Michael. Isso aqui no final do retão. O carro chega na velocidade mais alta. E o Michael, vocês viram pela imagem. Ele tava pelo menos 3 carros atrás do Telfab. Ele vai pra uma freada louca e quer enfiar por dentro. E acha que o fulano da frente é que tá errado. É, a velocidade ali é 310, 315. Olha o que aconteceu com o carro do Telfab naquele top. É o Miss que é só top. O Michael Andres. Vai tentando chegar aos voques do Telfab. Se arrastando. E o Gil lá na frente vai acelerando forte. Vai abrindo. A diferença agora já está na casa de 5 segundos, 2.3. O Maurício Gujalmin é o nono. O Roberto Fulcone no décimo primeiro. Raul Boesio tá com problema. Pode abandonar. O Emerson Futebol já abandonou. Acabou pegando o resto da batida do Christian com o Greg Muro. O Christian também abandonou. O mesmo acontecendo com o André que bateu logo na quarta volta. Saiu o italiano Telfab que regressou nessa prova fórmula ainda no lugar do Marcio Blundel. Na equipe Pacoeste do Maurício Gujalmin. O Marcio Blundel que vai se recuperando de uma fratura no pé direito. Só deve voltar na IOS 500. 500 milhas de Mística. A primeira vamos ter duas neste ano. Essa prova vai acontecer no dia 26 de maio. Temos no dia 28 deste mês a próxima etapa. O grande prêmio de Nazaré. Mais um desafio em Círculo Sobal. No ano passado a vitória ficou com o Emerson Futebol. Neymato Grosso em uma homenagem a Chico Buarque. No programa Hebe. Amanhã 10 da noite. Aqui no SBT. 67 voltas completadas. Gil de Ferran tem 5 segundos e 4 décimos de vantagem para o norte-americano Jimmy Vassar. Gil vai liderando. Ele que largou na pole position. Vai liderando de ponta a ponta Gil de Ferran. É o sexto colocado no campeonato. Jimmy Vassar é o líder. Jimmy Vassar que venceu duas provas. Mas chegando agora aos box, o Telfab. Olha, o Jimmy Vassar venceu a prova de Miami. Depois do Rio de Janeiro, deu o André Ribeiro. Na Austrália, mais uma vez, norte-americano Jimmy Vassar. O Paul Trace é o terceiro. O Raul agora chega aos box. O Scott Pruitt é o quarto. O quinto, o Parker Johnson. O sexto, o Anster Junior. A Anster que já venceu. Saiu a Anster pra você. Já venceu aqui em Long Beach seis vezes. Venceu as duas últimas provas. O Michael André. Mesmo com um pedaço de bico ficando pelo caminho. É o sétimo. O Adrian Fernandes. O oitavo. O Maurício Gujalmin vem pela nona posição. Tá aí o Parker Johnson. Fazendo a ultrapassada em cima do Scott Pruitt. Ganhando a quarta posição. É problema no carro do Scott Pruitt. Passou aqui na reta com barulho muito forte de motor. Com isso, o Anster deve passar por ele já já. E aí, uma boa chance pro Maurício Moreno, que agora já é décimo colocado, ganhar em posições também. Uma grande prova também do norte-americano Ritchie Run. Tá estreando hoje aqui. Esse norte-americano Ritchie Run. Que tem apenas 25 anos de idade. É californiano. Já foi campeão na forma atlantique. Uma categoria em escola. Doutor mobilismo norte-americano. E por falar em categoria em escola. O Brasil hoje aqui conseguiu um belo resultado na Indy Life. Que é o último degrau para chegar à Fórmula Indy. Hoje tivemos a segunda etapa. A vitória ficou com o canadense David Emprigan. Segunda posição de Tony Canaã. Terceira posição do Walter Salles. Quarta posição do Hélio Castro Neves. O Walter Salles que largou na pole position. O Tony foi o terceiro. Então na Indy Life o Brasil acelerou forte. Subiu ao fódio com o Tony em segundo. E com o Walter na terceira posição. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Indy. Falou SBT. Não tem segredo. Mais fresquinha e gostoso é Tocini. Você viu o Dede falando. Ouviu o Dede falando. Esquadu isso aí. Esquadu isso nos bota. Com isso ganha uma posição. Maurício Cujolminha é o oitavo. Moreno é o nono. Gil de Ferran é o líder. Completando a volta de número 70. 35 para o final. Vamos ver a diferença do Gil para o Timmy Bader. Caiu um pouquinho. 4 segundos contra o 6. Luiz Carlos Azenha. O Gil de Ferran tem até a volta de número 76. Para fazer a sua última parada de bota. Confirmando aquela informação que você der. Na imagem. O Gil pode ter tocado o carro do Rob Gordon. Quando o Rob Gordon tem um problema. E uma última informação. A equipe diz que o pneu algum dia se comporta bem. Já com o composto duro. Só que o pneu se desgasta mais que o Firestone. Ou seja, quanto mais tempo o Gil permanece na pista. Mais risco ele corre. Na aproximação do segundo tempo. O que você tem? Saiu o Rob Gordon. Encontrou a proteção de pneus. É isso que a gente vem notando. O Timmy Bader vai tirando um pouquinho a diferença. Mas é um segundo por volta. Vamos ver nessa volta. O Gil já vem para completar a volta de número 71. Passou o Gil. 54 segundos ponto 3 a volta dele. Saiu agora um pouco mais. 54 segundos ponto 1 a volta do Timmy Bader. A diferença em 4 segundos e 4 décimos. Continua parado o Rob Gordon. Esse aí o Scott Stewart vai tentando voltar a prova. A diferença do Paul 3 para o Timmy Bader, que seria um ataque benéfico para o Gil de Ferran, está em 1 segundo ponto 1. Bandeira amarela em toda a pista. Vai pintar pit stop, hein? Vai pintar congestionamento nos boxes. Muita gente vai aproveitar essa bandeira amarela para a troca de pneus e reabastecimento. Vamos ficar de olho no trabalho da equipe Raul de Gil de Ferran e na equipe Chip Ganassas do Timmy Bader. Sem esquecer da equipe Pirke do Paul 3. Gil nos box. Gil nos box. Bader nos box. Trance nos box. Todo mundo nos box. Vamos ficar no Gil. Vamos ficar com essa imagem exclusiva do SPT no Gil, que a gente controla aqui o Timmy Bader e o Paul 3. Vamos ficar com essa imagem. Saiu Gil de Ferran. Ainda não saiu o Bader. Ainda não saiu o Paul 3. Vai saindo agora o Bader. Vamos lá, Gil. Vai sair na frente o Gil. Vai sair na frente. Vai passar o Bader. Passa agora. Só sai agora o Paul 3. Olha o Bader aí, ó. Gil vai voltar à frente do Timmy Bader. Foi um pit-stop mais rápido do Timmy Bader, mas o Gil conseguiu voltar à frente. Por que que eu digo mais rápido? O Gil chegou mais próximo ao box dele, estava lá na frente. O Timmy Bader tinha o box aqui no início. A diferença caiu um pouquinho. E vamos com o Luiz Carlos Azenha. O problema é aquele, hein? O Gil não trabalhou direito de saldo, não. O mecânico cuidava da roda traseira do lado direito, já atrasou para colocar o pneu. E ele foi o motivo de apenas um pouquinho de tempo do Gil aqui no box. Bader, mas o importante é que ele colocou o Raul entre ele e o Vassa. O Raul não deve parar, porque o Raul já parou duas vezes que não devia. Então o Raul deve permanecer na pista, o que é importante, colocar um retardatário entre ele e o Jimmy Vassa na relargada. Isso foi excelente acontecer para o Gil de Ferran, porque com isso, pelo menos, ele consegue ter uma diferença na relargada. Agora, se a equipe não trabalhou bem, é melhor a equipe não trabalhar bem, perdendo um segundo, mas colocar o piloto de volta garantido na pista sem problemas, até porque nós estávamos numa bandeira amarela. Do que se precipitar e acabar fazendo uma besteira. Importante é que o Gil voltou. Eu já estava fazendo uns cálculos aqui, acho que combustível não deve ter problema até o final da prova. O que se essa bandeira for muito rápida, ou seja, rapidamente tivermos a bandeira verde, a gente pode ter problemas do Gil no final da prova pelo desgaste do seu pneu, que é o que nós estávamos vendo agora. O Jimmy Vassa vinha atirando um pouquinho, mas na relargada o pneu do Gil, pelo menos nas outras vezes, andou muito bem. E quem vai fazendo uma prova excelente de recuperação, a equipe trabalhou muito bem no segundo pit stop, ele que já tinha tomado um stop and go, ou seja, uma parada para reabastecimento e troca de pneus, é o Maurício Gujalminha, hein. Por enquanto, oitavo colocado, com uma parada extra, o Roberto Pucmoreno vinha pela nona posição, vamos ver se ele se mantém nessa nona posição depois da parada. E você vai carona do Michael Andretti. O Gil é líder, Jimmy Vassa é segundo para o 3º é terceiro, o 4º o Parker Johnson, o 5º ao Anker Jr., o 6º o Adrian Fernandes, o 7º o Michael Andretti, o 8º o Maurício, o 9º o Roberto, o 10º é de Lawson. Aí está Raul Boeser, teve muitos, muitos problemas, veio pela 18ª posição. Já estão fora da prova o Stephanie Johansson, o Emerson Futebol, o Christian, o Greg Moore, o Michel Jordan, o Alessandro Zanardi, o Fândio, o Jeff Crosnock, o André Ribeiro e o Hiro Martinschita. 63 voltas completadas. 32 para o final do grande prêmio de Long Beach. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Indy, falou SBT. Novo Filco 33 polegadas. Esse é grande mesmo. Silvio Santos brinca e se diverte com os seus convidados no Topa Tudo por Direito. Hoje, 10 da noite, aqui no SBT. Depois tem um filmaço, hein? O Enigma do Outro Mundo, na sessão das 10. E depois da sessão das 10, você fica com o SBT Esporte, um resumo esportivo do que de mais importante aconteceu pelo mundo. Saiu o Flash Gordon, o Roby Gordon, na sua parada. Esse também teve muitos problemas. Tentando fazer uma prova de recuperação, marcar pontos, né? Como falou, era o décimo quarto. A próxima etapa da Fórmula ainda aconteceu no dia 28. O grande prêmio de nada é a quinta etapa. Mais um desafio em circuito oval. Depois vamos ter no dia 26 de maio. E o S500, 500 milhas de Michigan. A prova se substitui as 500 milhas de Indianápolis. Zazá vai pintar a bandeira verde. Vamos tirar a relargada. Quando o Gil passar, vão voltar 30 voltas para o final. O Gil tem um retardatário à frente dele. É o Brian Hertha. Aí está a bandeira verde. A relargada. É importante o Raul segurar um pouquinho, um pouquinho de mim. O Walter tem o Gil escapar e passar o Brian Hertha. 75 voltas completadas. Gil de Ferran é livre. Jimmy Walter é o segundo. Olha a confusão lá na curva 1. Esse é o Parker Johnson, quarto colocado. Está aí o Flash Gordon. Maurício do Gilminho ficou parado, hein? Você viu aquela bandeira amarela? Maurício do Gilminho ficou parado. Deve ter ficado tocado lá no refém na hora de ganhar velocidade. Por enquanto a bandeira amarela está no local. Está aí, ó. Exatamente no refém. Tem imagem do Balan. O Parker Johnson, quarto colocado. Olha, está passando ali o Paul Trace em cima do Jimmy Walter, hein? O Jimmy Walter perdeu posição, hein? Vai perdendo o rendimento do Jimmy Walter, o Elegome. E isso é bom, hein? Isso é muito bom para o Gil, porque o Paul Trace realmente não consegue acompanhar um ritmo do Gil de Ferran. E se foi uma errada do Jimmy Walter, ele vai ficar mais algumas voltas atrás. Mas até que vocês viram que eles não conseguiram passar nem o Raul, que era retardatário. Excelente para o Gil essa manobra. E com isso, o Roberto Pupo Moreno, em toda essa conclusão, pulou para um excelente oitavo lugar. Gil de Ferran é o líder. Paul Trace é o segundo. Jimmy Walter é o terceiro. Quarto é Parker Johnson. O quinto é o Anter Junior. Maurício do Gilminho vai entrando nos boxes. Tem problemas na suspensão dianteira. Está aí o Jimmy Walter, é o segundo. Perdeu a posição para o Paul Trace. Deve ter se enrolado com algum retardatário, então tem problemas. O Roberto Pupo Moreno sobe para a oitava colocação. Aí você tem a câmera colocada no carro do Jimmy Walter. Vai abrindo o Gil de Ferran, hein? Vamos ver a diferença nessa volta. Volta número 77 completada. Passa o Gil, passa agora o Paul Trace. A diferença é 4 segundos, ponto 3. Do primeiro brasileiro, o Gil de Ferran, para o segundo, o Ganadense e o Paul Trace. Isso é importante, hein? Entre o Gil e o Paul Trace tem dois retardatários. Essa era a grande ameaça ao Gil. Vamos partindo para a volta de número 78. No total de 105 voltas aqui na rua de Long Beach. O Jimmy Walter, por enquanto, é o líder do campeonato com 47 pontos. O Scott Pruitt tem 42. O Christian Fittwald diz 28. Depois vem o André e o Al com 25 e o Gil com 22 pontos. Aliás, se você me permite, o Gil conquistou o ponto extra pelo maior número de voltas em primeiro lugar hoje. Portanto, ele pula para 23 pontos. Está aí, ó. Paul Trace. Esse é o segundo. Jimmy Walter é o terceiro. O Gil vai abrindo, hein? 5 segundos, ponto 3, é a diferença. Olha o Paul Trace para cima do Brian Ressa, que é retardatário. Passa também o Jimmy Walter. Chega uma informação que eu acho que, nessa altura da prova, não é boa para o Gil, não. O Paul Trace vai ter que fazer um stop and goal, uma parada obrigatória. Era melhor ter o Paul Trace ali à frente do Jimmy Walter, do que agora o Paul Trace vai ter de entrar nos botes, parar e voltar à pista. Deve entrar logo. A equipe está preparada aqui. E liberar o Jimmy Walter com o ataque do Gil. Só que o Jimmy Walter não está rendendo como estava antes da parada para a troca de pneus e reabastecimento. O Gil já tem 5 segundos, ponto 3. Está aí o Maurício do Jovem dando pintas de abandono. Vamos ver se o Paul Trace vai parar agora. Já entrou? Está aí o Paul Trace vai parando. Passa o Jimmy Walter. Passa o Gil. A diferença era de 5,3. Volta agora o Paul Trace. Vamos ver a diferença. Subiu, hein? Subiu, 6,8. Você vê aí, ó. De Terran, Leeds by 6,8. É a diferença do Gil para o Jimmy Walter. O Moreno vem pela oitava posição. Maurício Guilherme continua parado nos botes. Théo subiu também porque o Gil fez a melhor volta da corrida e o novo record da pista para a corrida. Não para a treina. Não para a treina. 53,67. Ele colocou 1,2 na frente do Jimmy Walter só nessa volta. Aí está Michael Andretti com o ataque do Paul Trace. Essa briga é boa, hein? Essa briga é muito boa. Eles já não se bicam há muito tempo. Saiu o Paul Trace para cima do Michael. Agora não tem o que fazer. O Paul Trace agora é sexto colocado. Deve ser sexto na passagem. Vamos ver a diferença. Aumenta mais um pouquinho. Vai acelerando o Gil. 7,2 e a diferença do Gil para o Jimmy Walter. O Gil que é o líder da prova. Paul Trace é sexto, o Michael é sétimo. O Moreno é oitavo. O Moreno está bem atrás do Michael. 20 segundos atrás do Michael. Mas já é um grande resultado para o Roberto Fouca Moreno. Chama mais uma vez a atenção também da prova do estreante norte-americano, Hitch Hunt. É o décimo colocado no momento. Topa tudo por dinheiro com Silvio Santos. Hoje, às 10 da noite, aqui no SBT. O Gil agora vem para completar sua volta número 81. Vão faltar 24 para o final. Passa agora o Gil. 53,9. Vamos ver o Jimmy Walter. Passou 53,7. Caiu dois décimos da diferença. O Gil pegou o retratário. A diferença agora, 7 segundos e 5 centésimos. Ali o Parker Johnson, que é o terceiro. E o Alhantar Dunham, que é o quarto. E vamos agora até o boxe da equipe Pacoeste com o repórter Luiz Carlos Azenho. Tel José, Michael Andretti. Outra vez, Michael Andretti na relargada. Tocou o Maurício Guzio Min. Você vê ali a suspensão do lado direito, dianteiro, com problemas. Por isso, o Maurício está parado. Tel. Nisso, pessoal, estou atacado. Olha só o Michael, atacado aqui, sempre encontrando o Maurício pela frente. Nós vamos sugerir agora, em vez de ele fazendo a camiseta, já fazer um placar para o Michael Andretti. Para ver se ele se educa e começa a guiar direito. Esse é o Adrian Fernandes, que também faz uma boa prova. É quinto colocado. Adrian Fernandes, que é o companheiro de equipe do André Ribeiro na Tasman. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Indy, falou SBT. Rapidez, agilidade e confiança. Só, só parar num posto fechaco. 82 voltas completadas. Você viu ali todo o cálculo da equipe RAL do Gil de Ferran com relação a combustível, a número de voltas. Acompanhando toda a atuação do Gil dos Botes e o Gil lá na pista. A diferença está caindo. Agora caiu para 6 segundos, ponto 9 décimos. Cai pouco, caiu apenas um décimo. Vamos acompanhar a volta a volta. Já vem o Gil para a volta de número 83. Tem pista limpa, o mesmo acontecendo com o Jimmy Wasser. Passa o Gil, 83 voltas completadas. Vamos ver a diferença. Era de 6,9. Caiu mais um décimo, 6,8. 6,8. Faltando menos agora de 22 voltas para o final. Está aí o líder, brasileiro Gil de Ferran. Vai acelerando, vai acelerando em busca de sua segunda vitória na Fórmula Inves. Ele que largou na pole position, vai liderando praticamente de ponta a ponta. Ele que tem uma vitória no encerramento da temporada passada em Lagunas Secas. Foi o estreante do ano em 1995. E neste ano considerado um dos favoritos ao título. Vai levando o seu carro, o Rei, na Honda, com pneus Budias, à frente do Rei, na Honda, com pneus Paris. Estamos no Jimmy Wasser. Vem para a volta número 84. Já passou o Gil. Vamos ver a diferença. Vai passar agora esse aí, que é o Jimmy Wasser. É o segundo colocado. Passou. 6,8. Se mantém, se mantém. Olha só o Michael Hitchin passou reto, hein. Hitchin passou reto. Está no final da reta aposta. Vem o Michael para fazer o repinho. Mas em primeira marcha. Vai colocar segunda. Vai colocar terceira. Vai colocar quarta. Vai colocar quinta marcha. E vai embora o Michael. Aí está. Indo para 310. 310. No final, vem a redução. Quarta. Vai começar agora. Já tomou um passão ali por dentro. Não rende bem o carro do Michael, hein. Tomou do Rob Gosa. Fez a redução por esse 310 da marcha. Tem uma curva agora para a direita. Para ganhar a reta aposta. Agora mais uma para a direita. E ali colocando marcha. Segunda, terceira, quarta, quinta e vai embora. O carro do Michael utiliza cinco marchas. A Alboesa voltou na 18ª posição. 85 voltas completadas. 20 para o final. 6 segundos, ponto 7. Essa é a diferença. Quando tem brasileiro na frente, aí a gente está completo. 6 segundos, ponto 77. Vamos chorar aí, mas sete centésimos. Tem algumas coisas. A primeira, o Maurício Bujomim está de volta à prova. Ele tem 76 voltas contra 85 dos líderes. E aí vocês estão vendo o Poltrecht. O Poltrecht vem em santecido lá atrás, tentando recuperar a posição e entrar na briga. Da outra coisa, o Roberto Cupo Moreno vem tirando em média dois segundos por volta em cima do Michael Andretti, que está em sétimo lugar. Como o Michael está bem, o Moreno poderá chegar. E é impressionante o risco de Gil de Ferran e Gil de Vácio. Os dois são os únicos que estão virando a casa dos 53,8 e 53,9. Isso depois de terem enchido seus tanques a coisa de 8,9 voltas atrás. Mais uma volta completada, 86, vamos ver a diferença, hein? O Gil pegou o retardatário, o Denis Vitor. A diferença caiu para 6 segundos, ponto 6. Saiu o Poltrecht para cima do Adrian Fernandes. Essa briga vale a quinta posição. Você dá carona agora do Bob Reihau. Bob Reihau, que é o décimo quinto. Atrás do Moreno, o Moreno é o oitavo, o Ed Lawson é o nono. Nove segundos atrás do Roberto Cupo Moreno. Paulístico Juminho é o décimo sétimo. E o Michael Andretti vem para os boxes. Moreno vai ganhar a posição, hein? Moreno vai ganhar a sétima posição. Caiu o Michael nos boxes. Fazendo um pit stop. Não passou ainda o Moreno. Michael nos boxes. Vamos ver se passa o Moreno. Passa o Gil. Gil completa 87 voltas. Passando agora o Jimmy Vácio também. Vamos ver a diferença. Vai voltar a frente ainda o Michael. A diferença sobe um pouquinho. Seis segundos, ponto nove. E pegou o retorno a dar agora para o Jimmy Vácio. Temos 87 voltas completadas. Gil de Ferran é o primeiro, Jimmy Vácio é o segundo. Parker Johnson é o terceiro. O quarto, Alan C. Júnior. O quinto foi o treino, o sexto Adrian Fernandes, o sétimo Michael, o oitavo Moreno, o nono Ed Lawson. Ritchie Rand vem pela décima posição. Lá após a emoção pura da Fórmula Indy, chega o em nome do amor com Yulvio Santos. Mais uma vez até os boxes com Luiz Carlos Azeia. José, chega a informação da caixa circulando nos boxes de que o Christian Pitipaldi será multado em 5 mil dólares. Não tem nada a ver com o acidente, não. A caixa não opina sobre isso. É porque depois do acidente o Christian esteve ali no box do Greg Murphy, com o Silver Greg e com o mecânico do Greg. Por isso, segundo a caixa, será multado em 5 mil dólares. Então, eu não discute porque eu não sei qual que é o regulamento ético, o regulamento esportivo da caixa, nesse sentido. Agora, a caixa, tá bom, se mereceu, tem que dar a multa pro Christian, assim, 5 mil dólares. Só que esse aí, ó, o Michael, companheiro do Christian Milmar, tá merecendo, ó, há tempos e tempos que a dona caixa fecha os olhos. Antes do dever, o Gil abre, 88 voltas completadas, ele tem 7.2 de vantagem para o Jimmy Wasser. É isso aí, hein? 7.1 agora, caiu um pouquinho, um décimo. Ele virou essa volta 53.9 contra 54.1 do Jimmy Wasser. Eu queria falar a respeito do Michael André, que é o impressionante, quando a gente vai na reunião dos pilotos, nos sábados, nos atardos, ele não toma nenhuma punição, ele não é a chamada atenção por aquilo que ele faz. E o Christian, por uma atitude ilógica, que no momento de raiva, pode ser multado em 5 mil dólares. Quer dizer, essa coisa tinha que mudar. É o Dedê que acompanha todas as reuniões dos pilotos no sábado, tá aí o Telfab, lento pela pista. Aliás, é um dos únicos representantes da imprensa mundial que acompanha a reunião dos pilotos todos os sábados, nas provas da Fórmula Indy. Temos 89 voltas, o Gil vai acelerando para a sua volta 90. É importante que o Telfab chegue aos votos, vai chegar. Já chegou, entrou por uma aposta que tem atrás. 90 voltas agora o Gil. Vamos ver a diferença. Passou o Gil, 90 voltas, saiu o Michael na pista, você na carona dele. 15 para o final, 7.5. 7 segundos e meio. Por enquanto, está bem na prova Gil de Ferran. E vai fazendo uma prova para vencer. Vai acelerando, vai mantendo a diferença, vai controlando o Jimmy Vassar. A diferença do Vassar, que é o segundo, para o terceiro. O Parker Johnson, 5 segundos e meio. Do Parker Johnson para o Al-Wancer Junior, que é o quarto, 1 segundo e 9 décimos. Do Al-Wancer para o Paul Trace, que é o quinto, 10 segundos. Do Moreno para o Michael André, 10 segundos. Essa é a diferença. Do Michael, que é sétimo, para o Roberto Moreno, 10 segundos. Maurício Pujiminho, 17º. Você vê aí, passando o Hit Run. Teve problemas. Tem 82 voltas, perdeu 8 voltas. Raul Boes é o 18º. Perdeu muito tempo, tem apenas 66 voltas. 14 voltas atrás. Passa o Gil agora, completa a volta número 91. Vai liderando a prova. De olho na diferença, vai aumentando, hein? Aumentou meio segundo. 8 segundos e a diferença é do Gil para o Dimivap. PD, será que está na hora do Gil começar a poupar pneus? Acho que o momento já começa a ser esse. 14 voltas para o final da prova. Se ele tirasse um segundo por volta, ia chegar, faltando seis voltas, uma pista que é muito difícil para passar. É melhor ele deixar essa distância, mais algumas voltas e começar a controlar. O que é importante é o seguinte, o Gil é um piloto que além de andar rápido, acertar bem, sabe ter o domínio de uma corrida. Ele estava virando aí na casa dos 53, o Dimivap começou a dar mais lento, o Gil também já tirou um pouquinho o pé. Eu tenho uma ligeira sensação quando o Dimivap passa aqui na frente da reta, que o seu motor já não rende aquilo que deveria estar rendendo. Por isso que essa distância está aumentando. Aí está Gil de Ferran, o líder do Brasil na frente, 92 voltas completadas. A diferença sobe mais um pouquinho. 8 segundos, ponto 3. 8 segundos, ponto 3. A diferença do líder, esse aí, Gil de Ferran, para o Dimivap. O Parker Johnson é o terceiro, a Wanser é o quarto, o quinto foi o três e o Moreno que mantém na oitava colocação. Fora da prova, já é, em função futebol de Christian e André Ribeiro. Todos bateram. Você viu ali o Christian acompanhando a corrida. No box da equipe dele, a Nilma Rá, ao lado do seu manager, o divertido Fernando Paiva. Vem pela volta número 93, Gil de Ferran. Vai ganhando o refém agora. Vai com o seu motor, Honda. Esse aí tem seis massas. Aí vai subindo, ó. Segunda, terceira, quarta. Nesse ponto, está colocando a sexta massa. A velocidade vai embora para 310, 315 e a redução vem para a segunda massa. Só que o Gil troca de massas na parte lenta. Vamos ver a diferença agora do Gil para o Jimmy Waster. Deve ter aumentado, hein? Se manteve, 8.3. Aí, ó, nessa parte lenta, onde geralmente os pilotos fazem segunda, o Gil usa segunda, terceira e vai embora para a reta oposta, onde coloca mais uma vez a sexta massa. Para que vocês tenham ideia, um carro igual ao do Gil de Ferran, troca de massas, numa volta, 19 voltas. Um total de 1.995 trocas durante as 105 voltas. O carro Lola Ford do Christian, que utiliza cinco marcas, seriam 15 trocas por volta. Um total de 1.575 trocas. Vamos ver a diferença do Gil de Ferran para o Jimmy Waster. O Brasil vai acelerando da frente. Passa agora, completando a volta número 94. Fez em 54 segundos, ponto 1. Vamos ver o Waster. Vamos ver o Waster. Vem o Waster agora para completar sua volta número 94. 54.0. A diferença é boa ainda. Muito boa. 8 segundos, ponto 1. Gil de Ferran, líder aqui em Long Beach. Vai acelerando. Vai liderando praticamente ponta a ponta. Ele que conseguiu a pole position. Norte-americano, Jimmy Waster. Líder do campeonato é o segundo. E tem um detalhe, hein? O Jimmy Waster, essa segunda posição, é um belo resultado. E é um maravilhoso resultado para o Gil. O Jimmy Waster também é um belo resultado. Já que ele é o líder do campeonato, com 47 pontos. O Scott Stewart, que tem 42 pontos, é o segundo no campeonato. Ele está em 11º. Marca só 2 pontos, Dede. Pois é, isso é bom para ele. Se ele estiver pensando em termos de campeonato, ele realmente vai a partir de um determinado momento de desistir de atacar o Gil. Até porque quem vem atrás dele é o sucedente Parker Johnson. Que vem aí com uma diferença de pelo menos 7, 8 segundos. Então, o Jimmy Waster, nós estamos entrando aí nas 10 voltas finais. Provavelmente, ele não deve atacar mais o Gil a partir de mais 2 ou 3 voltas. Denis Vitolo. Vamos esperar que ele volte à pista. Que não. Pinte bandeira amarela. Nessa hora, a bandeira não é boa não. Mas saiu numa parte ali que não tem problema. Eles estão empurrando o carro Denis Vitolo. Uma área de escape. Vamos colocar assim nesse circuito de rua. Mais uma volta completada pelo Gil. 95 voltas. Caiu um pouquinho a diferença agora, hein? 7 segundos e meio é a diferença. 10 voltas para o final. 10, 10 para o final. Gil é líder, Waster é segundo. Você curtindo com a gente a emoção pura da fórmula. E em suas 4th etapas, o grande prêmio de Long Beach. Saiu Gil é primeiro. Jimmy Waster, Johnson. Al-Wanser. Coltrace. Depois o Michael em sétimo. Roberto Fulcone na 8ª posição. Raul nos boxe. Raul nos boxe. Moreno tem uma volta de desvantagem com relação ao Gil. A diferença está caindo, hein? Mais uma volta completada. Caiu 3 décimos nessa volta. O Gil tem 7 segundos, ponto 2 de vantagem para o Jimmy Waster. Vamos acelerar, Gil. Vamos abrir mais um pouquinho. Prestar atenção na próxima passagem aqui pela Cabiri. Que não tem nenhum representatário à frente dele. Você viu aí o Moreno. Está aí o Moreno, ó. Rob Gordon, Roberto Fulcone, Moreno. Moreno que é o 8º. Menos de 9 voltas para o final. O Gil, quando passar, completa 97. Aí, 8 para o final. A diferença está em 7 segundos, ponto 2. Vem o Gil. Tem um retardatário à frente dele. Ainda não aparece o Waster. Vai chegando agora o Waster. 97 voltas. 8, 8 para o final. Está caindo. Caiu um pouquinho agora só. 3 décimos. 6 segundos, ponto 9. É o Gil passar o Hit Run. Uma hora boa. Não perder muito tempo e deixar a confusão para o Jimmy Waster. Pode estar aí a decisão da prova. Esse é um ponto lento. Vamos ver se passa na reta. Tem muito mais motor. Tem motor Honda contra um Ford 95. Já vai passar. Vamos ver se ele deixa a confusão na parte lenta para o Jimmy Waster. E abrir. Vai ganhando agora o refém para completar a volta número 98. Aí, 7 para o final. Tem mais um retardatário à frente do Gil. Mas vai demorar um pouquinho mais para pegar. Aí, ó. Já vem agora ganhando a reta dos Vox. Esperar que o Waster não encontre o Hit Run nessa reta. Lá na parte lenta. Vamos ver a diferença. Completa Gil. Volta número 98. 7 para o final. Vai passar o Waster agora. Passa o Waster. 6,8. 6,8. A diferença do Gil de Ferran para o Jimmy Waster. É importante ver essa diferença na próxima volta. Aí dá para a gente calcular quanto o Jimmy Waster vem tirando a cada volta. Está pintando um fim de prova recheado de emoção para você. Gil de Ferran é líder com o Jimmy Waster na segunda posição. E você na carona do Michael André. Aí está o Jimmy Waster. Esse é o segundo colocado. A diferença do Waster para o Parker Johnson, que é o terceiro, é de 7 segundos. Está na reta oposta o Waster. Não dá para ver o Hit Run. Se ele já passou, se está à frente. Curva para a esquerda. Vem o Réfin agora. O cotovelo para a direita. Em primeira massa. O Gil já ganhou a reta dos Vox. Não passou o Hit Run ainda não, o Jimmy Waster, hein? É importante a diferença nessa volta. 99. Já passou o Gil. 6.9. Manteve sob controle. Agora Gil de Ferran, bebê. Ele virou um pouquinho mais rápido. Ele virou 54.08 contra 54.17. Na volta anterior, o Waster tinha tirado apenas 3 milésimos de segundo em cima do Gil de Ferran. E o próximo retardatário do Gil é justamente o Maurício Gujomim. Quer dizer, aí pode ter uma colaboração brasileira e essa amarradinha nessas seis voltas finais. Eu acho, aquilo que eu já tinha dito, o Gil está conseguindo controlar a corrida. Se o Jimmy Waster ataca muito, ele consegue dominar e abrir uma diferença. E logo após a emoção pura da fórmula, ainda chega o Inome do Amor com o Silvio Santos. Depois do Inome do Amor, você tem só para tudo, por dinheiro. E na sessão das 10 horas, o Enigma do Outro Mundo. Um grande filme, hein? Mais uma volta para o Gil. 100 voltas. 5, 5, 5 para o final. Vamos ver a diferença. Era de 6.9. Passa agora 6.8. Tirou só um décimo. Menos de 5 voltas para o final. Você na carona do Parker Johnson. Aí você vê. 5 para o final, mas já cruzou o Gil. Agora temos 4 voltas e meia. Está aí o líder, Gil de Ferran. Vai acelerando. Olha o bico dele. Aquela marquinha preta. Deve ter encontrado o Rob Gordon. Mas isso já tem tempo. Está tudo bem com o carro do Gil. 100 voltas. Vem pela reta oposta. Hit Run. É aquele amarelo que está ali atrás. Olha, o Gil vai pegar muitos retardatários daqui a pouco. Tem pelo menos 3 retardatários à frente do Gil. Vai ser de negociar bem essas ultrapassagens. Exatamente 3. Tem o Cruyff, tem o Eddie Lawson e tem o Maurício Gugelmin. Vai ganhando a reta o Gil. Vem para completar a sua volta aqui. Número 101. Passa Gil de Ferran. Passou com barulho esquisito, hein? Olha só. Já passou o Hit Run. Está lento o Gil de Ferran. Vai chegando o Jimmy Vatter. Muito lento o Gil de Ferran, hein? Olha só. Passou o Hit Run. Esse é o carro do Gil. Faltando 4 voltas para o final. Vai colocar por dentro ali o Jimmy Vatter. Ainda não passou. Vem pela reta oposta. O público vibra. Vai passando o norte-americano Jimmy Vatter. Vai ganhando a primeira posição o Jimmy Vatter. 4 voltas para o final. Lento, lento o Gil de Ferran. Vai perder também a segunda posição para o Parker Johnson. Vibra a equipe Chip Gadas aqui no box. Vai se arrastando pela pista Gil de Ferran. Ele que liberou 100 voltas. Ele que largou na pole position. Está aí o Chip Gadas. John Montana. Os donos da equipe Chip Gadas. Perde a segunda posição agora para Parker Johnson. Aí está Jim Hall, o dono da equipe do Gil. O Gil agora já é terceiro e vai perder a quarta também. Luiz Carlos Azenha. Segundo a equipe, está o José Problemas. No motor Honda de Gil de Ferran. Tchau. Motor Honda, que quase nunca dá problema. Deu hoje na mão do Gil de Ferran. Olha o Bob Reihau. Olha o Bob Reihau. Encontrou o muro. Poderemos ter bandeira amarela em todo o circuito. O que seria bom para o Gil agora. Essa bandeira amarela tem que ter pintado um pouquinho antes. Pouquinho antes que aí o Gil garantia a vitória. Por enquanto, só no local. 102 voltas completadas. Esse é o líder, Jimmy Vasse. Por enquanto, a bandeira amarela só no local. Passa o Parker Johnson, que é o segundo. Passa agora o Hunter Jr., que é o terceiro. Paul III, que é o quarto. O Gil vem lento, 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 lento pela reta. Vai passar em quinto, mas está muito lento o Gil de Ferran. Aí você vê os japoneses da Honda. O Gil tem muita diferença para o Michael Andretti. E também para o Adrian. O Adrian é sexto, o Michael é sétimo, o Moreno é o oitavo. Aí você vai na carona do Michael Andretti. Faltando duas voltas para o final. Menos de duas. A sinalização, sem problemas à frente. Tem um carro de serviço na pista. Passa de Jimmy Vasse. Vai receber agora a bandeira branca, indicando a última volta. Vem para conseguir sua terceira vitória. Ganha a reta dos box. Vai engolindo a reta dos box no reino do Jimmy Vasse. Está aí Jimmy Vasse. É o primeiro. Bandeira branca para ele. Última volta para Jimmy Vasse. Parker Johnson é o segundo. A Onsers Jr. passa em terceiro. Quarto, Paul Trenton. O Gil era quinto. Vamos ver se ele se mantém na quinta posição. Está difícil. Está muito complicada a vida do Gil de Ferran, que liderou cem voltas. Largou na pole position. Teve problemas. Vai passando agora, mas o Michael já vai ganhar a posição. Só que o Michael vai descontar uma volta. O Gil se mantém em quinto. É um bom resultado para o Gil nessas condições. Tem que garantir a posição com relação a Adrien Fernandes, que só agora passa. A diferença é de 30 segundos com relação a Adrien. Vem para vencer Jimmy Vasse. Já vem pela reta bosta. Está aí Jimmy Vasse. Ganha a reta dos box. Vai vencer Jimmy Vasse. Não perde mais Jimmy Vasse. Vai vencer pela terceira vez em 95. Vence Jimmy Vasse no grande prêmio de Long Beach. Parker Johnson é o segundo. Grande resultado do Parker Johnson. A Onsers Jr. é o terceiro. Paul Trenton é o quarto. Vamos ver o Gil. Vamos ver se o Gil mantém a quinta posição. Os pontos são importantes para o campeonato. Paul Trenton já passou. Zé Quarto colocado. O Gil ainda não apontou na reta. Vai apontando agora. Vem lento. Vem lento o Gil de Ferran. Mesmo assim, pode garantir a quinta posição. Vai garantir a quinta posição o Gil de Ferran. Você vê a comemoração do Jimmy Vasse. Passa em quinto o Gil de Ferran. Até um prêmio, né? Até um prêmio porque ele gerou a maior parte da prova. Foi extraído pelo equipamento. O Adrian Fernandes passa na sexta posição. Michael Andretti é o sétimo. Vamos ver o bom oitavo lugar do Roberto Moreno. Eddie Lawson é o nono. Brian Hertha vem pela décima posição. Scott Pruitt é o décimo primeiro. Rich Hearn é o décimo, melhor dizendo. Scott Pruitt é o décimo primeiro. O Brian Hertha passa em décimo segundo. Maurício Giovin completou em décimo quinto. O Raul Boesel foi o décimo sexto. Daí o vencedor norte-americano, o Jimmy Vasse. Mais do que nunca o favorito ao título da Fórmula Indy 1996. Vence três vezes em quatro provas disputadas. Venceu em Miami na abertura. Depois venceu na Austrália. Em Sumpers Paradise. E agora vence aqui em Long Beach. Daí o Jimmy Vasse tirando o capacete. Você viu ali a equipe Raul. Didi, como é que está a classificação do campeonato? Pelo menos assumir as posições. Bom, o campeonato fica o Jimmy Vasse mantém a liderança com 67 pontos. Em segundo, Pruitt com 44. Em terceiro, Al Anser Junior com 39. O Gil de Ferran, apesar desse problema no final da prova, conseguiu marcar 10 pontos. E é extremamente aplaudido quando entra aqui. É o quarto com 33 pontos. Em quinto, Christian com 28. E em sexto, André Ribeiro com 25 pontos. Olha, vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Long Beach. Daí Gil, muito aplaudido por sua equipe. A gente vai ouvir também o Gil de Ferran. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Indy, falou SBT. Quando tivemos a vitória do norte-americano Jimmy Vasse, Gil de Ferran liderou 100 das 105 voltas. Acabou tendo problemas de motor e ficou com a quinta posição. E vamos até os bóps com Luiz Carlos Azenha e Gil de Ferran. Céu José, dizer o quê? Dificilmente a gente vê o Gil de Ferran tão emocionado como ele saiu do carro. Gil, dizer o quê, né? Não tenho o que falar. Coisas de corrida. Quando você sentiu pela primeira vez que tinha problema no carro? Quatro voltas para terminar. O carro estava perfeito até então. É um problema repentino. Não houve nenhuma indicação de que o problema estava para acontecer. Foi um problema. Agora que a gente viu, muito simples. Qual foi o problema? A equipe falou em problema de motor ali na correria. Pode explicar para a gente? Eu não sei exatamente o que aconteceu. Foi algum probleminha que a gente teve no motor. Parece uma coisa boba. Eu não tenho certeza do que é. Gil, essa tem sido uma temporada difícil para você, mas você ainda fez o quinto lugar. E a cabeça agora para lutar pelo título que você me disse era só fantasia desse ano? É isso. Sabe, corridas são corridas. Sabe, momentos como esse são muito difíceis, né? São muito difíceis, mas, sabe, em Nazaré tem mais. É isso aí, Théo. É, são momentos difíceis, mas eu tenho certeza que em Nazaré tem mais. O Gil está mostrando que é competitivo. Mostrou em Miami. Perdeu a corrida, porque deu uma bobeadinha na relargada. Perdeu para o Jimmy Vasta e depois no Rio ficou sem combustível. Saiu o Raul Boesel. Ficou sem combustível. A equipe deixou o Gil a pé. Depois na Austrália também ficou sem combustível e tomou aquela pancada do Alhance. Uma pancada horrível, uma pancada que o Alhance não tinha nada que bater. E hoje foi aí, foi traído pelo motor. Mas o Gil tem todas as condições ainda de lutar pelo título. Vamos mais uma vez até os botes com o Luiz Carlos da Zenha. Théo, eu estou na perseguição aqui. É o Maurício Gujalmin que parece que trocou de tapa com o Michael Andretti. Vou dar uma corridinha até aqui. Tem que correr aqui carregado. Vamos saber o Maurício o que é que realmente aconteceu. Maurício, o que é que se passou ali? Passou que ele não me viu de novo e tocou em cima do muro. Pediu desculpa, disse que não me viu. Mas, pô, o cara nunca enxerga, não é possível, pô. Tá aí, Théo José. Furioso, Maurício Gujalmin, os tiros chegaram a se empurrar aqui nos botes. Tá certo, Maurício também poderia ter feito uma boa prova. Estava em oitavo lugar, poderia chegar à frente. Bom, tivemos Jimmy Varsen em primeiro, Parker Johnson em segundo, Alonso Junior em terceiro. Paul Tracer em quarto, Gil de Ferran em quinto, Adrian Fernandes em sexto, Michael Andretti em sétimo. O oitavo, Roberto Moreno, bom resultado do Moreno. O nono, Ed Lawson. O décimo, Ritterrand, grande resultado também. O décimo, Ritterrand, décimo primeiro, Scott Pruitt. O décimo segundo, Brian Herta, Dede Gomes. O Gil de Ferran, ele tá pontuando em todas as corridas. Os resultados, bons resultados, estão escapando da mão dele na hora H, mas é um campeonato que eu ainda considero que tá começando. O Jimmy Varsen abriu um pouquinho, tem 67 pontos contra 33 do Gil, que é quarto, Christian quinto, 28, André sexto, 25. Eu acho que ele tem um conjunto na mão, a Goodyear conseguiu neutralizar aquela vantagem que a Farson tinha colocado até agora, e as coisas ainda vão acontecer ao longo da temporada. Azar de corridas de automóvel acontecem, mas eu acho que o Gil ainda vai buscar grandes resultados. Hoje ele mostrou que é realmente um piloto de muito talento. Ele soube manter a distância, soube controlar os seus adversários durante toda a corrida, e isso veio desde os treinos. Eu quero destacar a corrida do Christian, a corrida excelente do Roberto Pupo Moreno, numa equipe pequena, que vem crescendo, vem aumentando, vem recebendo os patrocinadores, e muita coisa vai acontecer. Lamentável, mais uma vez, a atitude de Michael Andretti, que precisa realmente tomar uma punição pra que as coisas fiquem melhor. Olha as confusões que tivemos hoje aqui, as confusões continuam nos box, né, Zenha? A carta, pois até o pessoal da carta que tá por aqui, tá conversando com um mecânico do Michael Andretti, pra checar com ele o que aconteceu. Então, realmente, houve troca de socos e pontapés entre partidários do Maurício Cujomim e do Michael Andretti. E o pessoal da carta tá checando pra saber o seguinte, quem foi a clube aí, muito provavelmente, a gente vai ver multas como aquela que foi aplicada ao Christian Sittipal. Realmente, um incidente lamentável que aconteceu aqui no box. E o Michael Andretti, vão passando imagens aí, o que aconteceu de confusão nessa prova, e o Michael aprontando uma atrás da outra. Bom, muita gente liga, conversa com a gente pela internet e pergunta, por que que o SPT não mostra o pódio? Eu acho que tá explicado por que que o SPT não mostra o pódio. Vamos, então, a São Paulo pódio demorado aqui, é por isso que a gente não mostra o pódio. Às vezes, aqui na Fórmula ainda, o pódio demora até 15 minutos. Nesse momento, os pilotos estão dando uma volta num carro de passeio, passeando pela pista até chegar ao pódio. É por isso, então, que às vezes o pódio não é mostrado pelo SPT, porque a demora é muito grande na Fórmula Indy. Tem outros compromissos comerciais e mesmo compromissos de marketing da categoria. É um estilo da Fórmula Indy. Bom, marcamos novo encontro no dia 28 com o grande prêmio de Nazaré, a quinta etapa da temporada 1996. Um grande abraço pra você, uma grande noite. Vem aí, Silvio Santos, com o Inome do Amor, depois topa tudo por dinheiro e muito mais aqui no SBT. Novo encontro, então, dia 28 em Nazaré. Um grande abraço, boa noite e cuide-se bem.